Bode preto Bode preto Bode preto Bode preto podcast O seu poder cast Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vocês estão ouvindo essa viola aqui porque vocês estão hoje no Bode Preto, o seu poder cast E hoje nós estamos recebendo um cara muito especial aqui Um cara que é um dos maiores reggae men da Bahia, do Brasil e do mundo Na minha humilde opinião, eu que sou um cara que ouço algum reggae, né? Quem me conhece sabe que eu amo reggae E como pra gente tá sendo um prazer e uma honra Trazermos hoje aqui esse cara que é de lá de Cachoeira, de Muritiba, de São Félix, do Recôncavo, de Salvador, do Pelourinho, da Bahia É um cara do Brasil, né? Que vai falar da sua carreira, da sua vida, da sua história, da sua trajetória Lembrando a você que você já pode aí se inscrever no canal Bode preto mais No Youtube Todas as quintas e sextas temos episódios novos, conteúdos novos para vocês Sempre às 20 horas em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Podcasts Youtube, siga a gente também no Instagram Bode preto ponto oficial E também, siga o homem aí que vai tá falando aqui daqui a pouco Mas sim, muito bom dia, boa tarde, boa noite A gente não sabe que hora essa galera tá ouvindo Mas é um prazer, irmão, ter você aqui E a gente falava mais cedo aqui um pouquinho Sim, tamo junto, grandão Antes Eu agradeço a você mais uma vez, né? Mais uma vez não De novo De novo Porque Estava batendo papo que você falava de Por ter me convidado De Cachoeira e tal E os fãs da gente às vezes querem ouvir A gente Então por ter me dado essa oportunidade De a gente bater esse papo aqui E falar da minha carreira e tal Como aqui é podcast Aqui é um podcast A gente pode falar Democrático A gente já vinha conversando aqui um tempo, viu galera? Só que aí deu um tilt aí Não foi assim Claro A gente aí voltou a fita Por mim fala Por mim fala pra o pessoal ficar sabendo, né? É, exatamente Ele voltou uma fita Por isso que eu vim de novo Mas eu não vim aqui a primeira vez Se eu for no de Serginho lá De novo, é, exatamente Aqui é a primeira vez que eu tô vindo Por sinal eu tô, né? Tá muito bom, muito legal Tá à vontade, meu irmão? Tá ótimo, tá ótimo Então fique à vontade Você que tá acompanhando a gente E aproveita pra se inscrever no canal Clica lá em inscritos Tem canal também, Cine, no YouTube? Eu queria, pô, que bom que você me dê essa moral Vai, velho, manda a galera seguir aí Porque depois você vai dar uns cortes lá Pra gente repostar aquelas coisas lá Então é Cine Calmon Oficial No canal do YouTube Cine Calmon Oficial Porque tem gente que é miserável O cara pega, vê o vídeo Mas é incapaz de se inscrever Porque é um lutão O cara perdeu um lutão Não, mas não é miserável Não, pô Mas eu tô falando não é a grande maioria É, sim, sim Mas se inscreva no canal Cine Calmon Oficial Isso E o... O Instagram é Cine Calmon Cine Calmon Cine Calmon Segue Compartilha pra quantas pessoas, no mínimo, Cine O quê? Compartilha a gente? Sim Quantas pessoas você quer? Que a gente sempre faz essa brincadeira A gente pergunta o convidado Pra quantas pessoas é pra galera compartilhar Um milhão, um milhão Um milhão, viu? Um milhão Quero um milhão de compartilhamentos aí nessa parada Não rola Tá ligado? Mas, Cine, voltando ao nosso assunto aqui Você falou que iria resgatar a guitarra E tal Mas falou também da banda baile Lá de Cachoeira Dos seus parceiros A banda de Muritiba De Muritiba Que eu comecei a tocar jovem Que você me falou Quando é que você começou a entrar na música? Eu falei que lá em casa Meus irmãos tocavam violão Que o BBB Que o meu irmão me deu uma guitarra e tal É... E a gente fez o som, entendeu? E o reggae? No Mente Livre Como banda de baile Tocava tudo Banda de baile, Mente Livre Depois disso a gente veio Eu fui morar em Itajuip Meu primo via reggae Da Tuninho Um primo meu que eu tinha Minha irmã morava lá Você lembra ele ouvia o quê? Eu fui pra lá e eu via live de Bob Marley No vinil 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 E eu já conhecia Nengo Vieira Nengo é brother Através de... Aí quando eu volto de lá E vê a guitarra Vê as coisas e tal e tal Aí eu fui Sacando rock and roll Soliste Por isso que o meu reggae É bem mais É muito solo Meu show é muito solo Muito guitarra No dance Dimi Hendrix Meu show é um... Dimi Hendrix tem uma influenciada Na verdade Meu terceiro disco O pessoal da gravadura gostou Porque eles falaram O reggae Aí eu falei assim Me chamam de reggae man Ou de regueiro Mas eu sou a solução da mistura Eu brinquei assim Eu tenho um short gravado Com o Nath Roots Com o Del Feliz Tipo... Hoje vou morar na roça Tudo me importa Isso me faz bem Vou levar você comigo Vou te dar abrigo Pra você, meu bem Hoje tô de bem com a vida Vou te dar guarida Brincar no quintal Hoje não tem desespero Vou te dar um cheiro Vai ser bem legal Segura, Del Feliz Meu parceiro O embaixador da cultura nordestina É, Del é Você tá ligado, né? Eu tô, pô Ele é bom demais Eu vi ele falando Nossas paradas de... Eu tô Eu tô Eu tô Ele é doutor Ele é doutor Ele... Eu também sou doutor Eu vi ele falando Nossas paradas boas Sobre o termo pejorativo Que usam, né? Papel de serra e tal Eu nunca tinha ouvido Ninguém falar isso Eu achava que ela erogiu, né, velho? E a gente vai aprendendo As coisas assim Sim E vem cá, negão O pejorativo do pé de serra Sim, ele fala no podcast Que ele não gosta desse termo, não Ah, entendi Porque é como se fosse assim Um pezinho de serra, né? É isso E o sertanejo é Gustavo Lime É não sei quem Sei como é, sei como é Ele ouvir ele falando essa parada E eu gostei muito disso Eu parei de falar, inclusive Por causa dele Sim, sim Pra mim tudo, todo mundo é forró Sim, sim Tá ligado? E, velho E o Morro Fumegante surgiu quando? Como foi que você Depois desse seu primo aí Que você via Bob Malha aí Como foi que rolou essa parada? O Morro Fumegante foi Pós os remanescentes Quando eu botei a... Remanescentes É, comecei a tocar em baile E tal Depois Nego me chamou Pra entregar a Estúdio 5 Nego e ele A Estúdio 5 É uma banda de reggae e tal Cristão? Não Ele não era cristão ainda não? De reggae e reggae não Aí de repente A gente resolveu Nego lá A galera teve as ideias Tira o nome Estúdio 5 E botar uma coisa mais ligada Com a palavra Nego já começou a compor gospel Algumas coisas O Deus de Abraão Estou ligado Remanescente O R não rolou Tava um vinil na época Com o final do Rangel Que ia produzir Sim, Wesley Bom, daí cada um tomou Sua carreira Sem de comum Aí botou Morro Fumegante O cara era todo mundo de lá É É Nego Nasceu em Cachoeira Na Rua da Feira Na Rua que eu nasci Nego também nasceu Sim Só que ele é mais velho Um pouco Todo mundo Marco Oliveira Marquinho Nasceu aonde Marco Meu sobrinho Meu sobrinho Marco Filho da minha irmã Marco Não sei se nasceu Em Salvador Mas Foi registrado em Cachoeira Uma coisa desse tipo Mas é todo mundo de Cachoeira Sim Quintinho Gomes é São Férico Mas é a mesma coisa Sim É ali né Só a ponte O Wilson Tororó Na época participou de percussão O Beto que era daqui de Salvador Eu acho Quinho Batera Cachoeira Na época Que fez parte também Tem uma galerinha Tinha um pessoal de fora também Daqui de Salvador Que participava de vez em quando De metais Sim Aí rolou Morro Fumegante Aí o Morro Fumegante Começou a fazer O Morro Fumegante Vem da Bíblia É Morro Fumegante Não se apagará O pavio que fumega Isso Morro que fumega É porque são vários São vários Sinônimos O delegado falou Por que você não bota Então pavio flamejante Que eu falei com ele Que tinha pavio flamejante E Morro Fumegante Aí ele fez Por que você não bota Também pavio flamejante Eu falei assim Pô Mas aí vai dar um problema Do seu doutor Porque O empresário na época Era Estão Rodrigues Que tem um know-how Na época Política Influenciada E tal Aí Não fiz nada demais Então Isso ajudou Mas o delegado O delegado Enquadrou assim Na rua Não 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 pode Ou foi num show Não Não Tinha agentes O delegado Ele intima lá O delegado Mas os agentes Na época Que iam no chão Pelou Barbosinha Não dá nome Não Mas Barbosinha Foi pra não dar nome Até que ficou Tipo Como se fosse meu amigo Depois Colega Ele viu que era família Deus bota graça Sobre a gente Que é A gente não tem Não pode ter ódio não Não tem que perdoar E tudo Orar o senhor O senhor cega eles Pra nós Né E aí A gente fica na boa Eu vi você falando que Fique em paz com todo mundo Que você Foi um dos caras Que você assumindo Né Que você disse Que uma virtude do ser humano Quero lhe parabenizar por isso É muito difícil você ver As pessoas falando isso Que você É um dos caras Que mais errou Por que que você Acha isso cara Não É porque a gente tava comparando Sobre Sobre digamos assim Eu fulano Cicrana Na vida A gente aqui A gente aqui No nosso universo Da Bahia Sim No meio da galera Por exemplo Né Que usou Só da música Tem quem usou Quem usou droga Quem não usou Quem teve sua fase Né E teve gente que estourou Fez sucesso Mas não aprontou Desse jeito Né E tal É Erro Pô A gente errou As coisas Gastou dinheiro De forma errada Já é horrível Entendeu Não pode A família Tá aí Pra você gastar dinheiro Tem neto Agora não Agora eu gasto dinheiro Não gasto não É investimento Na gente A família Tocola com você A família Investe em mim Eu tenho que investir na família Entendi Você falou Aí Deus abençoa Deus abençoa Acabou meus problemas Eu hoje sou um homem Na boa Não é negócio de onda não Mas Se eu posso dizer É problemazinho Que Não sei o que Você discutiu aqui Se retou ali Mas tem coisa Que vai afetar mesmo Na sua Sabe Eu já passei Coisa pior e tal Que também Não me dá Continua Minha família Unida Isso aí é uma vitória Pra mim E de boa E é renovando O Senhor nos renovando A cada dia Pois Isso aí é maravilhoso O Senhor responde Você congrega hoje Em igreja Tem essas paradas Não Você cultua em casa Não Eu cultuo aqui agora Falando de Deus Aqui agora Itinerantemente Sem problema nenhum Quando eu quero orar Eu oro Sem negócio de religiosidade Sem muitas palavras Porque a palavra de Deus Fala Sejam poucas as tuas palavras Diante de Deus Deus sabe o que é necessário Antes de vós Lhe pedir Entendeu Então vós Não orar Como os hipócritas Que pensam Que por muito falar Serão ouvidos Você entende E sejam poucas As suas palavras Diante de Deus Se respeite Recolha-se A sua insignificância Isso foi o Caio Que falou pra O Caio falou isso Pra Pra Gabeira Pra Gabeira Um deputado lá Falou na época Mas eu vi Seja porra Tirou Gabeira de otário A gente vinha conversando Velho Mais cedo que Não Mas nós somos importantes Pra Deus Eu falo assim Se você Se chega a ele Se chega a qualquer um Você se afasta de Deus Pra seus próprios propósitos Você vai morrer A galera Que é cristã De igreja Não lhe criticar Não Rapaz Eu não tenho tempo Muito não Quando vem no meu Instagram Que tá muito chato Eu corto Aniquilo Eu não vou seguir Mas você O pessoal fala assim Pô Assim Não vai nem dormir Hoje Deus me coloca Nessa condição Eu não tô aqui Me endigando Voto Nem me endigando Seguidor Eu tô aqui Com luz Que agora Minha vida Por sinal Eu tô atrasado Na rede social Era pra eu estar com um milhão E tal Mas teve nada de gravadora Que tava me roubando Meu canal do YouTube Ainda não posso postar tudo Que monetiza Não monetiza Então eu tô na justiça Agora que eu tava sem jurídico Agora eu tô com jurídico Então vem tudo junto Agora assim Agora nas plataformas A gente tá bombado Vende pro mundo todo Quando esse dinheiro passa Que já tá pouco pra isso aí Tá pouco pra isso aí E vem cá assim Essa parada que estourou primeiro Foi que é treino do amor E aí eu tô andando Foi treino do amor A nível mundial Sim Né Essa música foi Isso não reproduziu pra você Em grana agora Não Muito dinheiro Muito dinheiro Não tô falando agora Agora Não Gera dinheiro até hoje Ah Todas as minhas obras Eu tenho vários álbuns Lá na gravadora Essa gravadora aí Que tava nessa onda aí Você falou que nego lhe roubou Lhe roubou Nego e branco Nego 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 Neguinho e branquinho Não Mas deixa eu retificar isso aí É igual aquela coisa O cara Fulano quer denegrir minha imagem É uma porra tão impregnada É Agora quando eu falo Eu falo nego Eu digo assim Porque eu falo nego No sentido bom E no sentido ruim Eu digo Ah nego bota pra fuder É Entendeu Toca pra caralho Entendeu Sim Então é diferente dos caras que Ah mulato Esse neguinho Do branco Dizia mulata Porque ele usa Muta na mula Na mulata Que é neguinha O patrãozinho É outra conotação Mas é louvável A gente Sempre tal Edson sem querer Edson falou Quer denegrir minha imagem Eu falei Porra Se é hoje Eu acho que ele não cantaria assim Verdade Porque ele já é negro Porque ele já é negro Como é que o cara vai fazer ele ser negro Se ele já é negro Porque denegrir é tornar negro É tornar negro Então tem coisas que estão Na Nosso vocabulário Que precisa se Desconstruir Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Essa parada de você falar de empresário Desses caras que lhe roubaram Você acha que o que você deixou à vontade Ou você confiou demais? Pô não Porque o cara Às vezes fica de bobeira E tal Não tinha experiência com Vem aquela coisa E tal Me onda E propósito Faz música do senhor E o senhor deixou um pouquinho Você acha que sai e tal Mas preservou minha vida Minha coisa Que eu sempre clamei E minhas músicas É o Eu Sou Que estourou o primeiro disco O cultivador da semente Do amor da vida Não estou Na estrada Isso que me deu dinheiro Foi sair E eu torrando tudo Vivi de bobeira Ai Deus guardou nas nuvens Um monte pra mim Tá nas nuvens Você sabe o que é isso né Tá nas nuvens Agora vem tudo Vai cair das nuvens Literalmente assim Tipo Não tão literalmente Mas espiritual É tudo nosso irmão Agora você vai ver Chique esse canal do Youtube Dando testemunho Tá ligado Da palavra de Deus De verdade Uma liberdade Com chicote na mão em Brasília Dando naqueles escribas E fariseus de hipócrita Aquelas horas todas Eu tô indo nesse espírito Pra deputado federal lá Pra dar chicotada Nos caras Eu ainda não quero chegar Nessa parada aí não Mas vou chegar Não mas ela já foi Já foi Ela já tá aí Eu sei mas eu quero voltar mais Pra aprofundar mais nesse assunto ainda Aí você quer me complicar Não 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 quero Aí você tá de onda comigo Não eu não quero Não vou lhe dizer Aí você tá na onda Se quiser que ele pega o violão Deixa um pouquinho ali Eu quero um pouquinho Pode ser Pega ali Não 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 Porque aí eu vou conversando E vou largando o doce Ah então Aí eu vou interagindo aqui Eu me sinto mais legal Uma caneta Caneta na mão Agora eu queria um café desse aqui Outro café Vai lá Pede lá por favor Quando eu comecei a ler a palavra Entender a palavra Eu remanescente Tá como o negro O negro já tem outra linha O Deus de Abraão É mais aleito Eu sou mais a graça Eu componho em cima Mais da graça Jesus bombom Bota pra mim Sabe como é É outra linguagem Mas é do senhor Entendeu Sim É Aí é tudo na palavra Morrom fumegante Uma música que eu fiz Morrom fumegante Como é que eu vou fazer Estou mais uma vez aqui Cantando pra vocês As coisas lindas Que há lá no fundo do mar Deus criou tudo né Sim Meu amigo A ciência A do verbo haver Sim Existe a ciência Mas o mundo O criador que fez Primeiro disco meu Doidão na época A criação Como Deus faz Testa dele Testifica Isso é bíblico Sim A criação Só que de uma forma de escolar Muita gente fala assim Calma Esse Jesus que você fala Calma Eu quero Eu não quero aquele Jesus Homofóbico Miserável Que Deus disse Que estava apoiando As ondas Não Mas isso é agora Eu apoio o direito Eu apoio Esse curso mudou Não porque eles acharam que eu estava apoiando Que a família Que é mudar o conceito de família Que muitos aí usam essa coisa Eu sou pessoal Eu sou pessoal Por uma questão De que você tem que ter um partido E tal Mas lá eu tenho a liberdade De falar do que eu sou Que eu sou Da palavra do Senhor E tal Agora eu não tenho que ser da bancada evangélica Falsa Que apoia as outras coisas Para poder Então Não quer ser que está certo Então fica na sua Deus vai julgar E vai mostrar no final Qual é a mesma De verdade Então se alguém lá no partido Como um amigo meu falou Eu sou de Xangô Ele falou Aí ele falou assim Pô irmão Tem coisas que não se negociam Aí ele quis dizer A gente respeita Pronto E existe a sabedoria de Deus O amor Para a gente se afinar Não é tipo assim Não sou evangélico Você é do diabo Todo mundo é do diabo É meu inimigo É meu inimigo Apelo popular Apelo popular Não trai a gente Uma pessoa popular Humilde Um artista Eu só fico recebendo Um cara de elogio Agora tem uns dois carinhas É normal que coloca Quando está muito agressivo Muito chato Até me ameaçando Às vezes Olavo Você está falando Da palavra de Deus Lave sua boca Eu digo É o que gato Lave sua boca Porque senão Deus vai pesar a mão Sobre você Isso é ameaça Desses caras aí Esse cara Esse espírito Que está falando aí Eu sei Eu sei que espírito é Só que o que está em mim É mais forte Do que o que está no mundo Eu creio nessa palavra de Deus É por isso que eles estão Estão atormentados Para lá Para morrer Para lá Sacizeiro Está ligado? Isso é uma ironia Que o senhor fala assim Me fiz de louco Vai ganhar os loucos É amor É amor É amor Amor pelo irmão E aí tudo certo aí Eu quero que eles Todos eles gozem Dessa paz Dessa felicidade Que hoje eu gosto Eu e minha família Então eu só quero compartilhar Com vocês isso gente Sim Quero saber se é Chico Se é Francisco Eu sou pelo certo Eu sou Jesus É para dar chicotada Aonde Jesus É Chico É Chico É Jesus Jesus vai mandar dar em Chico Chico vai tomar chicotada Oi Francisco Entendeu? Aí Francisco Hoje é Francisco Francisco está retardo Então dá nele Ah mas Francisco Tem uma cor diferente Ele vai chupar Francisco Do palhaço Da cadeia Como o Scar fala Você tem uma relação Você tem uma relação De muito respeito Com os caras De cadeia Dessas paradas Os caras Você recebe mensagem Dessa galera também Olha se eu sou ladrão Irmão também Como é que não vai Ladrão de coração De mente De meus direitos Que eles roubam Os nossos direitos E a gente luta Para que ele não seja roubado Violado Para que nosso povo negro Não seja exterminado A luz do dia Na vista das crianças Das pessoas E o pessoal justificando Entendeu? Que as pessoas Julgam Executam o povo negro Lógico que é negro Os brancos Executam os negros E os policiais brancos Dizendo que Não houve Excesso nenhum Da polícia Matou o cara Com tiro na cabeça Tomar no chicote Daí vai se foder Aqui ó Caralho Não é não Não é foda Essa é foda Tá doido Pega a visão Largo doce Ficou pior Cadê minha água Você tá de charlação Comigo Ficou pior Quando essa galera Sumiu aí E que botou Os evangélicos No bolo Também Foi maravilhoso Porque a bíblia Fala que o senhor Deus Despojou Os principados E potestade Deste mundo Que estavam em lugares Celestiais Em lugares De sacerdócio Em lugares E tal E a bíblia fala isso Eu sou profeta De Deus Eu acho que eu sou Porque Um cara falou assim Como você profetizou Que o pastor Ia preso Não sei o que Eu falei Mensagem do dia Eu digo Apai esses caras Vão é preso Mas os caras Não botavam a fé não Sim Aí o cara foi preso Derrubou Já tinha sido Crivella Só tem bandido Cila Malafa Com aquela foto Lá com os caras O cara mostrou No canal do José É um canal respeitado O cara é jurista E tal O cara pontua De uma forma inteligente Fala assim Olha esse daí Que Cila falou Apertou a mão Foi preso O outro Que ele tirou foto Com os dois caras Que ele estava Abençoando os caras Foram presos também Então ele não está Abençoando ninguém não Está amaldiçoando Puta que pariu Entendeu mano Aí o cara é mau E quer seguir os maus Vai ficar resistendo aqui Você que é profeta Vai ser mais rede de presa Não rapaz Não Não falei Não falei Não dei um corte desse Cínico ao mundo Diz que é profeta Não Você falou Que acha que é Não Profeta é profeta Eu falei assim Eu estou brincando Profeta Estou ligado Profeta sim Eu posso ser um profeta A visão de profeta É isso que eu digo A visão Não é daquele João Você tem o Espírito Santo Você percebe as coisas Pela palavra de Deus Então não é todo mundo Está enxergando Está ali É o óbvio Não é nada que O sobrenatural Já é A sacação da palavra Que está na cara ali Um vê e o outro não vê O homem espiritual Discernir tudo E nada dele é discernido Eu estou dizendo a você O doutor O doutor fala Mas por que você O pastor fala Pô como você falou isso Minha filha achou Que tal e tal No meu Instagram Eu falei Pô pastor Eu falei uma coisa Então assim Eu vou votar Que Deus abençoe Os verdadeiros pastores E tal Aí eu botei a carapuça É diferencial A carapuça coube de um jeito Aí eu botei de outro Quem quiser que você assuma Ele pega a carapuça dele Ele está falando Dos falsos pastores Falsos profetas Ele está bolsonariano Querendo tomar para ele Problema dele Se for também É para lá que vai O nego entra na sua rede social Ele ameaçando Não Não é ameaçando Não assim É porque É com o Vardino Não rapaz Porque isso aí é um desejo maligno Que as pessoas têm Alguns religiosos Aí que eles ficam descontrolados Juntou com o bolsonarismo Eles ficam descontrolados Eles perdem Visivelmente atormentados Você não vê razão Você não vê A pessoa Entendeu? Você só vê Contra os homossexuais Tem que dar arma mesmo Tudo errado Tudo errado Tem que cortar Tem que dar dinheiro na política Tem que ser branco Na porra Entendeu? Sem foder Essa branquitude Todo mundo é bom Minhas filhas São descendentes Algum português Na casa de minha mãe Tem as minhas filhas Sem aparência Branca E tal Mas a sacação Que a gente A gente fala Que nós somos Afrodescendentes Não somos do branco Ariano Que é o primírio Escravocrata Essa ideia Da cultura Que a pessoa não deve sofrer Porque tem uma pele branca É a cultura Que tem que mudar Entende? Desconstruir a cultura Porque o branco É mais um irmãozinho Minhas filhas Minha mulher Entendeu? Não é questão de quando Na verdade Para Deus É isso aqui Sou homossexual Sim, como defende A viadade Não, rapaz Eu defendo os direitos Ali o contexto O partido Botou até meio Meio louco Muita gente pirou Pensou que eu tinha Abandonado o evangelho Que eu tinha mudado O conceito de família Que eu fiz só isso Mas também os caras São bolsominos Eles são tendenciosos Mas aí eu digo Vou explicando Durante televisão E tudo Eu vou dizendo Que é o direito De todos Do negro Que é assassinado A cada dia Pela polícia Milícia Ou sei lá Que demônio é esse Que tá no meio Desses caras aí Você tá entendendo? É fogo Entendeu, velho? Então essa porra Tem que acabar Você é doido? A lei tem que funcionar Para esses bandidos E Deus tá no comando Que tem Eles também Tão morrendo também Sacou? Agora eu peço Ao menino aí Pô Deixa esses caras Pra se matarem Os meninos Pra estudar Pô Larga essa porra Dessa onda aí Que nós vamos tentar Discriminalizar isso aí Porque a respeito disso aí Ferrou com eles Pronto Aí libera as ervas Ou prende as armas E as balas E as balas E libera as ervas Todas da feira Entendeu? Não tem sentido Essa ignorância Ser a brutalidade Se escondendo Atrás de uma erva Fulano é bom Que mandou Prender a maconha Eu quero saber Minha porra Da cesta básica Viado Tá viajando Saber o preço da cesta básica As pessoas se fudendo Morrendo de fome Pra saber de porra De arma De nada Sim E você Na sua carreira Você foi um cara Que teve Teve muito sucesso Né velho Quando você tava Nesse Estourado Faustão Sucesso Um hit atrás do outro Rapaz Na verdade Eu nunca fui no Faustão É mesmo? E as pessoas Mirabolaram um sucesso Porque viram aqui na Bahia Que talvez Não tenha Não tinha vindo a mim Pelo menos Sim Não tinha vindo do dinheiro Daquilo ali Não chegou ainda Vai chegar agora Vai destravar Minhas Minhas contas Na internet Que tava Um milhão de visualizações Na época Deu um milhão Grava dura Não veio com esse dinheiro Então já lhe falei isso aí Foi só esse da onda aí Mas eu continuo Com a mesma moral Continuo com a minha coisa Só vai mudar Minha nota fiscal Que vai aumentar Pra meu show Passar também É só isso aí Quando você tava Nesse Pelo menos Que eu via Que meu pai via Mas ali Toda banda quando chega Toda assistida quando chega Então você não vai comparar isso Porque o cara chegou Entendeu? Não mas Eu ia perguntar Se seu discurso Era isso Ou mudou Se seu discurso Já era isso Não Você não tá ligado Que fogo na Babilônia Eu estourei com fogo na Babilônia Isso Foi delegado Querendo me prender Por causa da apologia O uso da maconha Pá eu sinto Eu melhorei Depois que pá Eu fui melhorando Melhorando que eu falo Mais esperto Menos menino Porque ali é a hora Porque ali é a hora mesmo Do surf Aí você vai ficando Mas você vai Seu discurso Mas dentro de uma porrada A porrada vai sendo Mais violenta Para pastor Porque você tem autoridade Você tá com a palavra Você tem autoridade Deus lhe constituiu autoridade E se eu for o deputado Meu federal fechado Aí eu vou estar com a caneta Também afiada Para prender esses Rebandes bandidos Entendeu? Mostrar para eles Como é que se trabalha Os evangélicos Para eles não sujarem Mais o nome do senhor Vai tomar chicotada Em nome de Jesus Todos eles Legalmente Nada de ilegal De falcatrua De mentira De fake news Fogo na Babilônia É Fogo na Babilônia É para queimar Queimar o demônio Como você fala Queimar os demônios Fogo na Babilônia Você tá falando As coisas ruins A prática ruim do mundo Que o mundo jaz O roubo A mentira A prostituição O engano Não é para você sair Matando as prostitutas Aí é que Deus Que se bate com a Bíblia Jesus Não rapaz Que eu amo É prostituta Jesus mandou mentira Jesus não mandou nada Bandido A sua igreja Que mandou bandido Seu conceito de branco Aí só tem branco Aí dentro Não ofendendo aos brancos Já foi colocado isso aqui Que minha mulher é mais clara Branquinha Depende de português Minhas filhas Para a outra Mais escura Mas a gente fala É o espírito escravocrata De se achar Que é ariano E que é superior E que tem que ocupar Sempre eles As melhores cadeiras Entendeu? E tá errado Então isso aí tá mudando E as mulheres também Estou apoiando Para chegar a grande Minha assessora Vai ser mulher A minha chefe de gabinete Essas porra Bota essas mulheres Para botar Para foder Nesses bandidos aí Essas mulheres Vai botar Para foder Nesses bandidos Estupradores Covardes Entendeu? Golpistas Filhos da puta Porra Tô pirado Com esses caras Tá arretado Nesse mundo Por que você não começou Sua questão política Partidária em Cachoeira Não teve espaço Você não quis Escola de escola Não Eu moro em Cachoeira Para ser maluco Não Tô falando assim Você vim para vereador Ou para um prefeito Ah não Eu não sou político Eu sou celebridade Eu não sou político Não Politiqueiro Não Politiqueiro Esses caras aí É o presidente É outros e outros aí Eu não Eu tô como um tiririca Um artista Que usou o nome Que tem o amor A voz que tem Como os grandes Nos Estados Unidos De Hollywood Para poder falar De uma forma legal Deputado é uma condição Que você não é prefeito Entendeu? Deputado é uma coisa Que você tem seus projetos Você não tem que se envolver Só se envolve se você quiser Eu por exemplo Então até a condição Deus já me Opa Eu digo assim O que é que pode ser Senador Então deputado federal É o que Você apoia golpe Não Eu vou fortalecer a bancária Mas é os evangélicos Eu corto Todo Total Eu vim pra cá não Agora se vim Com coisa de Deus A favor da população Coisa boa Então por que não Eu aí tô junto Você sempre foi um cara Muito inteligente Nas falas E eu sempre observei Também que A maioria das pessoas Assim que quando iam Entrevistar Sempre jogavam As cascas de banana Pra você falar Escorregar Escorregar Isso é horrível E aí eu queria Que você falasse Um pouquinho De quando foi Que você Percebeu isso Tá ligado? E quando foi Que você se irritou Assim Que você Já tinha dado ideia Que você não era otário Mas nem desistiu Nessa coisa de você Falar de repente Demais Ou se queimar Numa fita Não, não E teve um menino Uma vez Acho que da band Lá Com a Joca Suá E dá risada Joquinha campeão De kickboxing Meu amigo Meu amigo Aí ele fica pirado Eu tenho que falar Aqui é carne boa Joquinha tranquila Pode falar Joquinha Foi um negócio na banha Uma menina nova na banha Eu falei isso lá no Biacast Aí eu vou falar de novo Foi esse momento que eu lembro Não teve muita coisa não Até em Josuário O pessoal achou que Josuário Ia me apertar Não, ele vai perguntar E outra Eu não vou responder De física quântica Nem de coisa de direito Porque eu falei Igual o presidente Eu aprendi isso Uma pergunta que tu Eu digo Pô irmão Eu não sou advogado não Aí você é sábio A sabedoria vem do alto Vem de Deus Me dá essa sabedoria Não vou entrar mano Você tem que defender Sua pasta Eu soltar Aí você se enrola Aí quando o cara joga Aí esses caras se lascam comigo Todos eles já gostam Eu não gosto Mas tem cansa Fica chato e tal Mas se um O cara me chamar E você tentar me apertar Aí você vai passar vergonha Tenha certeza Porque você vai estar mal intencionado Vai falar coisas Se você falar o que você não Você vai ter que ouvir Eu costumo dizer aqui no podcast Quando você traz alguém Primeiro porceto É você respeitar o cara E saber qual é E bater o pau Você quer falar sobre o que negão Sobre culinária Quer dizer que você frita ovo Pronto Vem cá Eu gosto de moqueca de fato A da menina da band é legal Conte aí Eu vi essa fala Tem uma galera que não assistiu Eu falei sobre a questão lá Do Padre Ramon Sim Não queria também falar muito nisso Não relaxa Eu sei o que eu falei Para ela Para não falar Determinado assunto Na band Ela ia gravar comigo Ia dar um gancho a ela E ela aí Primeira coisa Ela falou Não sei o que Não sei o que Eu disse Não Pô minha filha Você não falou Não mas não sei o que Diz o que Aí eu fiz assim Aqui ó Aí pronto Corta Corta Não foi para a banda Não foi para a banda Se eu estiver lá Por dentro Eu vou ser lá Agora eu não Eu vou estar até a joga Se tem essas imagens Para resgatar Para resgatar É um bruxo da novela Que ressoeu É porra Entendeu É que É onda Massa né E Jô Soares Negão Quando recebeu Você vai com a Jô A galera não liga aqui não Para perguntar Não 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 liga não Aqui é outro perfil É a galera comenta depois Aí é outro perfil Porque aqui é o seguinte A gente grava Nossa amiga Santana Olívia Sim Ela teve aqui Não teve? Teve não Quem é que foi Teve aqui que eu vi Teve aqui foi Major Denise 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 Major Denise Ela tem o cabelo Assim Não Ela tem o cabelo Enroladinho Ela é aquela A major da PM Que é negócio da Maria da Penha Ah não Sim Ela também Ela também Aqui Aqui de mulher Teve ela Teve Luciane Reis Quem é mais? Teve Negra Jô Ah Negra Jô É Ah sim Teve a desembargadora Luiz Linda Valoar Porra A Negona Teve aqui Barril mesmo Ué Você entendeu irmão? Entendi E sua relação Com essa galera Do movimento negro O que é que você acha O que é que você Discute O que é que você tem Movimento Você tem Você tem Eu faço Eu não estou assim O movimento negro em si não O meu movimento é social Meu movimento é esse aqui Todo pé rapado tem o mesmo direito De viver, comer e trabalhar Seja ele branco, preto, amarelado Chinês, chinês Cada unidade única Cada unidade única Arrega Por isso eu canto Bastamem Cadê cachoeira? Bastamem Que legal Oh Ahn Canta meu véio Canta meu véi Vamos lá Pode preto É preto pode py Bastamem Bastamem Que legal Caia, caia, segue, 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 segue sua vida sempre atravessando As dificuldades sem se lamentar Lamentos, baladas, pedaços de vida, meu bem Sem falar na lidadura de amarga, diz aí, por isso eu canto, basta bem Super gêmeos, ativar, P, forma de guerrilheiro É, com certeza, entendeu? Pra cima deles E vem cá, negão, você é um intelectual orgânico, né, velho? Já lhe falaram isso? Rapaz, é Já lhe falaram isso? Rapaz, eu gosto Então fique sabendo Não, tem uma brincadeira aí com essa onda aí, que não dá pra falar Porque hoje eu tô mais sossegado Eu tô mais sossegado pra evitar os cortes Eu falo aqui, não sei o que, não sei o que lá Aí eu rimar essa porra de intelectual Aí o cara aí vai dizer Tô ligado Aí bota só aquilo ali, o cara é intelectual Aí eu dizendo Entendeu? Sacou? Aí eu não vou falar Mas você falar assim, é melhor do que você falar, sabia? Mas eu não entendi o que ele quis dizer É orgânico, rapaz Mas a organicidade é por conta da vida das coisas e tem muita gente que lhe ouve, né, velho? Eu digo que a sabedoria do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação É bíblia, irmão É porque eu entendi da forma certa E os caras não, os caras pegaram e torceram Falou que o indoto e inconstante, são esses pastores, esses caras aí Na palavra, inconstante na palavra, porque ele tá na palavra Quando vem o Bolsonaro, ele sai da palavra E empena a porra toda De um jeito que, aí Jesus fala, meu Deus Já teve o convite pra nego botar a igreja, velho, com você? Ele chamava pra botar a igreja, já teve? Já falaram assim, porra, com a mão, você é inteligente com a palavra Se você botasse uma igreja uma mesma vez Aí eu falei pra ela, não, rapaz, você não tá entendendo Eu vou ser mais um pilantra Entendeu? Eu sou a igreja, vós sois a igreja de Deus Vós sois o edifício meu Vós sois o templo que eu fiz para habitar Pois Deus não habita em templos feitos por mão de homens Jesus falou pros caras Derribe este templo lá em Jerusalém Mas senhor, demoramos 40 anos Pra erguer pedra sob pedra Jesus falou Eu redificarei em três dias Aí a Bíblia fala Eles não sabiam Que Jesus lhes falava Do templo do seu corpo Que Jesus ia ser sacrificado E é terceiro dia A coisa espiritual Quem tá em espírito, vai discernir em espírito Os caras tão carnal Tá mandando botar a barra de ouro Dentro da igreja Entre aspas Caiu os falsos pastores Caiu os falsos doutores É bíblico isso aí, irmão E quer ver um punhado Dentro de um punhado Ah, como você é do diabo Você tá achando isso? Ah, eu tô tomando vinho bom Fumando a melhor Você não tem ideia, mano Você não tem ideia E quando descriminalizar mais ainda Por enquanto tem que plantar Pra evitar até negócio de rua Vinho bom tem Se quiser vinho tem Ah, claro Não, mas aqui não Que eu tô evitando aqui Porque senão eu vou dar um gás Eu começo a dar chicotada Que vai ser foda Mas é bom, pô Aí é bom Hã? Quer o vinho? Tem vinho aí Vinho bom É Então eu vou tomar um pouco Agora eu já posso tomar um pouquinho Pode Não vou falar Tá relaxado Agora meu irmão Deixa eu lhe perguntar um negócio Obrigado meu irmão Como é Aí é o nosso diretor Pô É o cara Deixa eu lhe falar Como é a sua relação Com a galera do reggae Primeiro eu quero duas perguntas em uma Sua amiga Eu agrego todo mundo Em torno de mim Bahia e Brasil Eu agrego todo mundo Em torno de mim O que eu puder fazer Como sempre eu tô agregando Eu levei porrada Em evento Porque eu vacilei também Então os caras Botaram pessoas Até com menos Para a estrada Você fala vacilou também Você fala de que É deixei de fazer as coisas Que tem que fazer Se organizar Não, não, não Ah tá Não, mas Nem porra Os excessos É Para poder É Agora profissionalizar Seu show mesmo Tudo É música que sair Não sei o que e tal Mas a gente sempre fazendo Sempre fazendo grandes eventos Na moral Agora com a Por causa da onda Agora teve muita gente Que achava que você não vinha aqui Sabia Ah mas não Mas isso é mentira Eu falei velho Eu não lhe conhecia Sabe quem me falou de você Albino Apolinário Ah Albino é Do reggae Albino me disse o seguinte Não, eu não falo não Falou que você era muito sério Com essas paradas Você é doido Se você falou que vinha Você vinha Claro Muita gente mesmo Falou assim Que ele não vai não Não sei o que Mas eu falei Rapaz Quer apostar comigo Que vai apostar Eles não apostaram Não, você é doido Você é maluquice Você é da oposição Albino é um cara brother Albino falou logo não O cara é homem É Passarinho também Um abraço para meu amigo Albino Apolinário Passarinho meu brother É passarinho Joca Soares Tamo junto grandão Joca Soares Salve Ó Joca aqui pra você Pê no peixe E vem cá Locaute Os primeiros shows Foram pelourinho Fora de cachoeira Fora de cachoeira Sim Rapaz Eu acho que foi lá Num espaço No Santo Antônio Sim Num espaço chamado o que Meu Deus Tinha um nome Alforria? Não Hoje é Lava Jato Outras coisas Sim Foi bem no iniciozinho mesmo Já lá Mas papá Pra cá Na descida do aqui da banca Por cima Por cima Você vai seguindo direto Pra entrar na rua Dos machantes Ali Aqui assim Hoje é um prédio Ali foram os primeiros Ali tinham os primeiros Ali Depois foi pelourinho E a polícia Não chegava não Nego Não E a coisa Não Porque não tinha Não Não tinha Porque aí Ficava feio pra eles Que era uma coisa Uma coisa de consciência Uma coisa Não é qualquer um Que tava chegando Família Nome E tal Tudo bem Com a proteção E tal E dentro da lei Não E qual foi o primeiro Grande show Assim que você Primeiro grande show Assim que você Parou Assim Porra Cheguei agora Qual foi Que você lembra Na verdade No pelourinho mesmo Já teve shows No hotel Pelo menos Pra sair do Novo Tempo Foi pro hotel Pelourinho Que tinha um espaço Maior De convidar Convidei Edson Gomes Uma vez Pra vir Pra fazer comigo E tal E ali já tinha Um público Assim Um calor Vinha pessoas Do Itaigara Não sei aonde Botei o Pelourinho Pra digamos assim Os brancos Digamos assim Frequentarem né É Passe média É alta Digamos assim É Meu público também Com a favela também Galera do sul Isso Aí cresceu E alcançou Você Você veio de uma De uma época Que Estourou Muita coisa alternativa Na Bahia Nessa época Dois sapos e meio O Diamba O Diamba O Diamba veio depois de mim A partir de mim Que veio Adão Adão também Que Serginho Foi meu guitarrista base Do Morrão No início No primeiro show E Diamba A gente fazia no Creólica Jum Duda fala Porra Entendeu E Na época que eu botei Morrão Fumegante Que era da Bíblia Mas com base Aí os caras Pensou Que coisa de maconha Que dá nome Aí botaram De ambas Botaram Beques e Finos Sim Botaram até Mohana Eu falei É o que Mohana É a mulher do Morrão Aí o cara falou Não Calma Que boda é essa Eu digo Pô É muita outra Tinha Caia Manaya Também Não Caia Manaya É outra pegada É nós Não Caia Manaya Também São brother São brother Eu gosto da galera Eu acompanhava Papula Sim Papula Já é Já é Das antigas Papula É Ed Sim Ed Banda Papula Aí tinha Qual foi Alamo É né É bom É Malbec É É Malbec É Eu bebi o Malbec Mas foi de outra pegada É Aí tinha essa galera toda Agora você nunca pensou Velho Você como esse grande professor Que você é Da vida Das coisas De fazer um concurso Para ser professor do estado Não De lançar uma parada Eu tô brincando É pra manter o bom humor Pra criar os guris Não 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 criar seus Criar os guris Na linha da parada Rapaz Eu tô querendo ser deputado Pra poder fortalecer Eu Como artista Já rola Como artista Já rola Já tinha essa ideia E tal Eu pegar Entendeu Mas não tenha dúvida Que nós vamos fazer Coisas Projetos E tal Com certeza Eu percebo vocês Que vieram lá de Cachoeira Meio reclusos lá Tá ligado Eu adoro Cachoeira São Félix Muritiba Adoro aquela região ali Mas tipo Por que que vocês Decidiram Vocês Tô falando No seu caso Específico Ter essa vida lá Morar lá Você acha que Salvador É muito violento É muito agitado Qual é mesmo Não Salvador A Bahia ficou pequena Pra nós A gente tá vindo pra São Paulo Pra semana agora Eu tô indo pra Brasília Mas morar Você tá morando lá Não Hoje eu vou morar Na roça Tudo Me importa Tem fazenda Tem sítio Tem tudo E mora em qualquer lugar Eu quero ver Se eu compro uma fazenda Agora lá Meu filho Tá querendo Também lá Ele tá em São Paulo O mais novo É lá no Pantanal A mulher dele é de lá E tal Mato Grosso É Mato Grosso Tem umas terras baratas lá também As coisas baratas Eu quero investir também nisso aí Você gosta É Entendeu Também Também Em Cachoeira Eu vou pra dentro Vou pra dentro Vou sair do centro Vou pra dentro Da roça Da Mata Atlântica Você não tem ideia É o que? Rio é É rio e mar Cachoeira Rio e mar Cachoeira é tudo Eu acho lá fantástico Entendeu É de São Paulo Aí eu vou voltar em Brasília Hotel Avião Aí eu vou voltar em São Paulo Vou voltar em Brasília De novo Então eu sou burro Não porra Eu canto pertinho Hoje eu vou morar Não tem esse papo Sim que é muito Tem Cachoeira Vem cá Vê se ficou lá recluso Aí é papo de otário Digamos assim Né? Esse papo aí Cadê meu vinho gente? Ah na caneca É Não pode beber no vídeo Não pode Não pode beber no vídeo Ah Entendi Não Mas o copo Ah o copo Ah pra não saber o que é É Exatamente Aí pessoal É vinho Então essa fechura aí Conhece Sacanagem O povo merece saber Pô Que bom meu irmão Que bom estar aqui com vocês Essa simpatia aí Toda A gente que agradece Me sentir bem Me sentir em casa Ah essa aí é minha esposa É sua esposa né É Aproveitar pra falar o nome Todo mundo que tinha esposa morreu Só ficou você Pô é o cara A minha tá aí A sua é sabida igual a sua Não mas eu gostei disso É isso Eu gostei disso Minha esposa É isso É um suporte É a família É a família Aqui é uma família Ali é paulão É ao lado de cada grande homem Tem uma grande mulher Eu tava pensando nesse negócio de negro De mulher Aí de mulher eu pensei assim né Minha esposa eu pensando Aí eu Quando eu pensei Agora eu tô assim rápido Que Deus me deu Digo atrás de um grande homem Aí depois eu falei assim Não minha mulher não vai gostar Ela vai lembrar Que agora a onda é outra Como é que eu vou falar E quando eu falar com ela Agora eu vou dizer assim ó Se preocupe não Que ao lado de um grande homem Há uma grande mulher Ao lado Exatamente A disjuntora E essa coisa é meio preconceituada Com as mulheres Como o negro né Que é denegrima imagem Essas coisas que eu falei com você Pô o negro tira a onda Agora eu falo o negro Porque o negro E aí o negro tira a onda Tocou uma guitarra do caralho Aí o negro eu falo E se ele falar comigo Pô o negro Aí eu já rio um Quando o cara fala Qual é o negro meus amigos Eu digo Pode fuder Eu me sinto bem pra caralho Agora se o cara disser Sabe saia daqui Seu negro Filho da puta Eu digo Vai tomar isso Aí a pegada é outra Não pode falar de água Agora ó Aproveitar pra falar Dos nossos patrocinadores Fabio Uzi Indústria e Comércio do Aço Pelo Landim e Lavinsky Advogados Associados Falar também de Açaí Bless O Açaí abençoado De Alessandro Parceiro Ele aí ó Já bless Isso E falar também de Landim e Lavinsky Melhor do que o Malbec Que eu tomei de outra marca Essa marca aí O Malbec vai ser outra coisa Esse é Alamo Muito bom Tomara que eles patrocinem a gente É Alamo né mesmo É de Reguinha do Sul Não É argentino É Não Tem uns saltões Da Vinícius São os mil bons também É Falar também de Landim e Lavinsky Advogados Associados Você que quer se separar Que quer casar Eles são patrocinadores É Faz querer, não querer Toma terreno Toma fazenda É exatamente Pai de santo Desapropia Traz o seu amor de volta Em cinco dias Tem que ter cuidado É Tem que ter cuidado Faz até chover É Landim e Lavinsky Advogados Agora a mulher Ela é misanável Ela é especialista em defender Viu A mulher Bota a parecer A mulher é fora É E Amanda Macedo Original Cakes Que tem esse bolo aí Da que você vai experimentar Teve o cafezinho Que ela faz O negócio é gostoso E organizado Tá lindo Tem as bolachas Que você não quis também Não, mas ainda tá tudo certo Eu gosto de bolachas de padaria Quando eu vim de Cachoeira lá Eu comi Não, aquela outra seca A quadradinha A quadradinha grandinha O cavaquinho Sim Que tem de canela E tem de coco Lá tem uma Brasil Da marca da Brasil Uma padaria da porra É fantástico É, né, velho Fantástico Pô, a Cachoeira é maravilhosa De coco e de canela Dá pra se mudar de lá também? É foda Não, o Cachoeira é ali Eu vou pra lá agora Daqui a pouco Não, eu sei, eu tô falando pra se mudar Pra se mudar É, pô Eu sei pra se mudar Não dá Porque é gostoso Entendeu ou não? E quando eu compro o helicóptero É, pô, tem um japa Pô, o cara quer ter tudo Um hotel voando E a pô, ali Olha a sustentação 250 mil Hein? 250 mil Aí, entendeu? É Entendeu, pô Um milhão Você compra uma aeronave É Uma aeronave máxima Aí é top Aí eu Pai quatro logo Não, pô Aí você pega logo Um porradão 500 mil, pronto É O preço de um Land Rover Ah, eu pensei que eu ia comprar um avião depois Aí eu vou comprar logo, velho 500 conto, velho O problema do avião é manter, né, negão? É Motor, é Piloto Depende de quem você é, pô Uhum Quem é Quem pra mim vai gerar pro meu canal do YouTube Vai ser pra minha empresa Morra um fumegante Eu tenho CNPJ É pra alugar É pra poder Entender o que eu tô falando Não é uma coisa meu louca, não É pra ganhar dinheiro É pra minha empresa Sim Aí quando eu quiser canal no YouTube Filmar coisas e tal Aí o pai É tudo no pacote Não é uma coisa solta O cara é barão E tal Se eu ficar a esse nível Sei lá Deus me der e tal Não, eu comprei pra curtir mesmo Mas eu já tive uma condição Deus me dê essa sabedoria Eu posso antecipar Curtir as coisas Sem egoísmo E alugar, pô Se eu vou comprar um helicóptero Você vai ficar pra você Fazer dinheiro Fazer dinheiro E quando você quiser Você tem sua parada Um exemplo Então é muitos ricos É assim Agora tem uns caras loucos Esses caras aí do Iron Maiden Aqueles caras lá Que os caras Eu comi um deles De outra volta Tem uns caras também É um Boeing Mas os caras também ganham dinheiro aqui Com isso também É Eles ganham também É empresa Agora até na cara do carro O cara faz um jato É muita Muita essência de cidade É Mas eu acho legal Dizem que tem um do Iron Maiden Que ele mesmo pilota A porra do jato O jatão É um Boeing? É um Boeing É Aquele tempo era sustentação Isso aí era Vendia disco pra caramba Ó o cara comprou um Boeing Porra essa banda tá de fudendo Eu me lembro A gente queria comprar o disco Com o poster Comprar tudo Aeroporto na casa A verdadeira eu vi Pô Ele chega Você veio do rock né Você tem a influência Na parada desses caras ali Eu vim do rock Mas eu sou amigo de rock Sou amigo de Antônio Francisco Tem uns caras bacanas Lá em Cachoeira Não é só rock não Pra Pedro não ficar com ciúme É verdade É verdade É verdade Agora assim Rock é um cara legal Você pensa em Você pensa ou tem Não sei Um estúdio próprio Pra galera gravar Bandas novas Essa nova geração Que tá fazendo reggae Também Que o reggae É bala né Não Eu tenho terceirizado Sei Agora com essa Minha campanha aí Deputado Eu pretendo O que eu não fiz A pandemia Mas eu tô planejando Eu tenho um terreno Estou planejando E montar um estúdiozinho Pra produzir minhas coisas E produzir outras coisas Mas eu tenho lá em Cachoeira Estúdio Da orquestra reggae E tal Que é Marcelo Dedos Esteve lá outro dia Saulo a galera Por causa de mim Cachoeira Assim Em comum A galera chega Chega Eu acredito que seja Que todo mundo fala Pô até de 5 a 1 Os caras falam Pô Os caras perguntam Logo por você Lázaro Ramos Esteve lá Perguntou por mim Cachoeira Tá o respeito né Eu tô lá Mas eu tô não Eu tô em São Paulo Eu tô em Instagram É onda Pra domingo Eu tô em Brasília Depois eu tô aqui de novo Entendeu Agora é só onda Sempre tive Vou começar a fazer show Rio Grande do Sul Essas paradas todas Voltou tudo com gosto de gás Seu irmão Tá onde deveria estar Graças a Deus Onde você não deveria nem ter saído Não mas não saí não Vocês que acharam Por causa de alguma circunstância Mas eu sabia que as coisas Iam se ajustar E pandemia Não sei Eu também tive que Aí foi bom que eu me ajustei também As coisas O mercado se ajustou Porque a pandemia botou que aí Pulando um milhão Cicando 20 mil Isso aqui lá Com o nome de não sei aonde Pá porra Mas espera ainda Esses editais aí Vão ter que Eu Uma das minhas propostas Como pano Pé-candidato Então É Descentralização dos editais Edital que só vai dinheiro É muito dinheiro na cultura da Bahia Aí tem que descentralizar Não Contemplar mais bandas Mais artistas Mais Você tá entendendo Você não acha que Tava centralizado Eu falei isso com o Kleber Candidato a governador Sim O pessoal O Kleber Kleber que é cientista Político Professor O Kleber falou assim Porra Com a mão fantástica Essa sacação sua Eu falei E aí Kleber O Kleber falou Isso aí mesmo Tem que descentralizar E tal Mas essa questão Dessa descentralização Você tá Um milhão Um milhão é pouco Você sabe Vem dinheiro Mas vamos só Para um milhão Para um carnaval Uma porra Aí vai não sei quanto Para não sei quem Antiguamente Eu dava nomes Mas aí Não vou dar nomes Porque eles não são Né Aí Aí o que é que acontece E as bandas As coisas Brigando Aquela coisa Né Sabe velho Tem porra Tem que ver Rever isso aí Não Tudo bem Fulano Agora pão Aqui ó O limite máximo Pô X Aí o senhor A favor O limite para partir Você já chegou a ser Alguma vez Para todo mundo Mas vai Vai fortalecer Para outras pessoas Diga você cara Um show Ah só não Quinhentos Não Todo show Do grande Dos artistas grandes Que paga tudo Vai ser 200 mil Vamos botar muito pouco Também Para um Teto máximo 200 mil As outras bandas 40 30 Nada de 10 A não ser que seja A bandinha Que está começando Mesmo Mas assim Tentar organizar E tem como Como organizar legalmente O governo Não realmente Essa política aí Vamos adotar Pronto Aí você vai ver Todo mundo contemplado Eu vou trabalhar Por isso aí Um dos lances Que eu vou trabalhar É isso aí Agora você não acha Né Passa da cultura Sim Que antigamente O reggae Ele tinha muito mais espaço No Pelorio Não Não rapaz É porque a pandemia Aí parou tudo Mas Não Mas Mesmo antes da pandemia Eu já via que Não é o espaço não A hora que eu quiser Eu não quero tocar no Pelorio Não Não estou falando só de você Estou falando do reggae mesmo Qual a sua observação O reggae é nós Então se eu quiser tocar no Pelorio Eu toco Agora eu tenho que tocar em uma condição melhor E tal Mas não tem problema Porque ninguém tem ninguém Para fazer reggae A galera É a mesma banda E a galera também Está fazendo em outros lugares Ganhando grana Porque esses editais É justamente isso De Pelorio O Pelorio Acho que tem um show Que não me pagou ainda Foi de uma jogada Que fizeram lá Do dia do não sei o que lá E que botaram a gente Para tocar É o Pelorio Mas não é Mas o edital Meio que estão devendo a nós Então vai se fazer Fecha fiada Já foi isso aí Isso aí eu acredito Que já foi Vamos ver se carnaval Eles disse que carnaval Aí que o edital Tem que sair Para poder a gente Entrar no edital De carnaval Mas aí Vai ser outra onda Eu estou organizado Judicialmente E o dinheirinho Está dando Para respirar Não é igual Vamos lhe dar o feijão Aqui Eu ia O feijão Eu tenho que ir Mas agora Eu vou lhe dar o feijão Eu digo não Eu quero o feijão Eu quero o carro Eu quero o pan Eu quero isso E não vai não Não, não vou não Pronto Não vou E não deixa Não faz falta Porque eu já estou Em outra área Já estou Se não Você se lasca Não dá Agora chegou Eu já fiz Já paguei esse pau Do meu erro E agradeço a Deus Por eu ter sobrevivido Mas agora Deus Me botou em outra condição Entendeu Pronto Com nada humilde Mas para poder representar Minha galera Com a mão Você continua humilde Você é um grande artista Em caverna Vem ninguém Em caverna Não estou brincando Com as cavernas Mas porra Como é que é que é a caverna As comunidades Rastafari Não vou em muitos lugares Não vou em igreja evangélica Entendi Você considera também Você considera a religião Como todas as outras Cada um considera As suas religiões Quem sabe é cada um Que busca seus ideais Suas ideologias E é para ser respeitado Eu sempre falo Sou do reggae Sou do dreadlock Mas não sou rastafari Eu sou cristão Entendeu Eu prego o Cristo O evangelho E vivo o evangelho Vivo Marido de uma só mulher Mas ele errou O senhor fala Que aquele que disser Que não tem pecado É mentiroso Agora é pecado Que é para a morte E é pecado Que não é para a morte Pecado para a morte É quando você Nega a Jesus Que você faz Deu mentiroso Eu aprendi isso Com o Silvio Amalafaia Em Ratinho Ele dando entrevista Ele não quer dizer Mas eu aprendi O senhor fala Vai de tudo E retenha o que é bom Ouçam o que eles dizem Mas não andem em conformidade Com suas obras Porque eles dizem Não mate Mas eles matam Eles dizem Não roube Mas eles roubam Aí eu aprendi isso Então eu sou esse cara Que observa Mas não andem em conformidade Com a obra deles Olha aí a Bíblia É Bíblia Só é saber se colocar Você fica feio Com o vinho De qualidade Esse Malberg Pai Muito obrigado Jesus Pô Obrigado Meu irmão Ainda tem um Xamego desse Dizendo que eu mereço Se está escrito Se nós crescemos Comeríamos o melhor Dessa terra Com certeza Vamos tomar o que? Que suco Não É o melhor vinho Não Tem que ser coisa boa Exatamente Negão Qual foi o seu último trabalho Que você lançou aí Nas plataformas digitais Que o mundo mudou Né? Ninguém mais vende disso Hoje é streaming Paraguaçu Paraguaçu Auditoria Não sei o que Essas coisas É só alegria Tem uma coisa que você pode cantar É só alegria Pode contar Paraguaçu Pô Do sol Eu vi Refletindo Eu e meu filho A gente postou e tal E tem muita coisa postada ao vivo Nas plataformas Via Uma agregadora Tem uma coisa gospel Que você construiu aí No tempo de pandemia Só tem gospel É? Tudo Canta aí uma paradinha Tudo é gospel É que hoje vamos morar na roça A terra prometida É pra você Meu bem É gospel Com a gente não tem desespero Vou te dar um cheiro Fica tudo bem O amor me avisou Agora O céu iluminou Na hora Falarei de amor O amor de Deus Pra alegrar seu coração Cantarei a paz Então Isso é gospel Boa, lindo demais Entendeu? É do CD novo, Zé? Hoje vou morar na roça Tudo me importa Single Single Não tem mais CD Single, single Não, é do novo streaming aí É, também Também tem essa Tem uma que eu lancei No meu YouTube Tá lançado É Eu com o Nat Roots Tá no meu canal do YouTube É um short também Pra nós dois O outro foi com o Del Feliz Que é meu da roça Esse é com o Alexandre Nat Roots Gravei lá em Brasília Com a banda Minha música também Cantei Nos caminhos Você me alegra tanto assim Esse amor é bom demais Peguei de mansinho a sua mão Dansei short no salão No salão da sua vida Amor Quero ver você cantar Feliz o dia inteiro Seja na praia Seja na praia, no mar Embaixo do chuveiro Você é minha doce expressão Você sempre me alegra Você sempre me alegra Coração Amor 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 Me diz o que você quer de mim Por que você me alegra tanto assim Esse amor é bom demais? Esse amor é bom demais Peguei de mansinho a sua mão Dancei short no salão No salão da sua vida Amor Amor Agora eu tenho que escoar a produção Você foi convidado já para fazer com artistas internacionais Ou já fez Ainda não Eu queria chamar Santana para fazer comigo Para fazer uma guitarrada com os Carlos Santana Como o Skank fez Mas vai chegar Se não, Jesus chegar primeiro E no reggae você não Para mim está bom demais E no reggae Quem você queria ou quer Eu já conversei com uma fabulosa Ele mostrou uma música dele uma vez Salvador da Bahia Falou comigo Salvador da Bahia Me mostrando Mas nunca rolou Agora talvez role Por causa do negócio de empresário Essas coisas A república do reggae Essas políticas baianas Desses caras aí Hoje eu estou acima de tudo isso aí Graças a Deus Hoje está tipo assim Se o cara quiser me convidar para o evento Vai ter que me dar um horário legal O cachê decente E tal Não vai poder dizer Não, vem aí Que eu vou botar seu nome no outdoor Como diz Eu quero o meu em dinheiro Não quero em outdoor Em mídia Pague meu cachê Se você não quiser Nem bote no outdoor Está entendendo? Porque já está em outra onda Acabou esse negócio Acabou na humilde Na humilde Você mesmo produz tudo Eu não As coisas que me produz São as plataformas Não, a produção Estou falando musical De show De ensaio Eu gravo produto musical Sou produtor fonográfico Gravo piano Gravo organ Gravo guitarra Violões Cavaquinho Bandolim Contrabaixo Bateria Se for necessário Eu vou gravar uma música Eu vou gravar uma música Agora que eu quero gravar tudo Bateria Vou gravar tudo Na música Vou produzir Essa música aqui Eu estou querendo fazer isso aqui Com Cry Baby Olha o shot aí Agora Bota a cara aí Pra fora Nesse reggae aí Vamos embora Eu Eu vou mudar Eu vou passar no sertão Passando no Maranhão Pra visitar meus irmãos Para fazer uma canção Daora O clipe DJ do Maranhão O Nego também está morando lá Nesse shot aí Pra visitar meus irmãos Agora Bota a cara aí Essa é um funk, cara É igual funk Se quem puder Como dizia Gil Tá ligado? Tá ligado Eu vou passar no sertão Passando do Maranhão Para fazer uma canção Daora Tô acabando ainda Fazer balance Cantar pra você Pra ser feliz de toda hora Eu vou cantar um baião No barro No chão Para fazer o que Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Aê É chamado de G-Chá Que ele fala o ritmo Né Sim Pô É dívida Essa música é dívida Né não Essa daí Essa é nova Você tá pegando a Timaya Aí né Lógico Essa daí é tudo Entendeu o que eu tô falando A gente é assim As pessoas que me conhecem Fala Não, assim Nicomão não é regueiro Não Não fica limitando o cara Não O cara é um artista Paz Ainda bem que tem pessoas Que percebem isso O outro lado Eu não tô limitado Na regueira Por isso que eu falei O pessoal do regue Não tem como Vou ficar limitado Aquela coisa Tudo bem Entendeu Aí Mas tem o regue Sim O regue sim A mensagem É morte O regue não pode Pra nada É morte Mas assim Tem o rock Tem o funk Tem tudo Tem as ideias Tem as ideias Tipo assim Sacou É demais Pro meu coração Primeiro disco Fogo na Babilônia É demais Essa canção Tão linda Tá bom A vida Se quiser cantar Pode cantar Que eu quero viver Quero levar Que eu quero sentir Que eu quero te dar Mas eu sei Que o amor é lindo E sinto Que ele está tão vivo Espero Que um dia o amor Espero Que o amor vai em pé Oh vem Vem nos dar sorriso Vem Oh vem Vem nos dar abrigo Vem sim O amor Sempre está comigo Se vier Por isso Estou aqui A te esperar Lobadá 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 Te tocarei De guitarra Show de bola Show de bola Vamos que vamos Sine em caldo Aqui no pod Tá contando aqui Quanto minuto é essa parada aqui Que você falou Ah 37 Já virei duas vezes Ah já virou Já Então vou ficar ligado Nele Lembrando a você Que você tem que se inscrever No seu canal Cadê vinho Eu quero vinho Por favor Se inscrever Amigo Aperte o botãozinho inscrito Também você tem que fazer Sabe o que Ativa o sininho Para vir as notificações Coloque lá todas E você também Siga aí Sine em Calmon Em todas as redes sociais Inclusive no Instagram Que está lá Sine em Calmon E no Youtube Está como No Youtube Está No Youtube Está Abraão 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 No Youtube seu Que você fala ou no meu Estou falando no seu Não O Youtube O canal Ah o canal O Youtube é Cine em Calmon Oficial Cine em Calmon Oficial E no No Instagram É Arroba Cine em Calmon É Arroba Cine em Calmon Isso exatamente No Instagram e no Face No Face também Muito também Então Obrigado viu irmão Obrigado você Você pessoal que não está inscrito No meu canal Se inscreva Tem que se inscrever Se inscreva Cine em Calmon Oficial Para fortalecer Sabe por que Quando você se inscreve Deixa eu lhe falar a parada O algoritmo entende Que aquele conteúdo É um conteúdo relevante Importante Isso E aí ele vai entregar Para mais pessoas Não com certeza Então quando você segue Cine em Calmon Você vai dar a oportunidade Que mais pessoas conheçam Cine em Calmon Mais pessoas vejam E consequentemente Mais pessoas sejam Inspiradas e emocionadas Pelo som Abraão Abraão Entendeu? O Deus de Abraão Está nesse lugar Aleluia Eu amo meu nome Sabia Meu pai acertou E eu estive lá em Israel E eu fui ver o Poço de Abraão Sim Na cidade Mas aqui Isso aqui Não seja tomado Como Você não seja tomado Por um espírito religioso Não Não Jamais Quem tiver assim não Fica pensando Que o cara que não teve grana Para pegar um avião E ir no pacote Dia de Macedo Para lá para Israel Ou da Mundial O cara vai ser salvo Diga Jesus Eu fui no pacote sozinho Você foi no pacote de Jesus Exatamente Eu acho Glória a Deus Estou falando isso Estou lhe dando essa ideia Agora eu quero ir Segura isso aí Agora eu quero ir Para o Egito Marrocos e Turquia Que eu quero visitar também Isso aí é um problema seu Esse outro lado aí É um problema seu Entendeu? Se você quiser ir Para a faixa de Gaza também Quero ir também Você acha que eu não quero Conhecer o Egito? Não Beijo da civilização mundial Você vai Inclusive Está convidado Quando eu for Vou lhe chamar Olha aí Calmon Você lembra que eu falei A você que eu vou me picar? Venha com a chave Sua mulher E vamos nessa 10 dias lá perdido A gente com a mochila Nas costas lá Quem é doido Eu vou falar de hotel Cinco estrelas Você é maluco Não tenha dúvida disso Você é louco Cinco ou então Mas um hotel descende Não precisa ser estrela Mas um hotel Que minha mulher se sinta bem Que a gente seja Um lugar legal Bacana Com tudo direitinho Eu não tenho mais idade Para isso não Para botar a mochila Nas costas Você é doido Ah bom Eu sei que você está de sacanagem Não estou Não estou Sério É de mochila A gente dormir no deserto Do Saara Irmão De noite Andar de camelo Não Andar de camelo Fumar um narguiri Lá com os caras Com o Saara E eles falando Explicando a história Aí sim O cara encantando O Naja Para a gente ver Não estou nem aí Estou nem aí Para isso aí Estou nem aí Para isso aí Eu vou falar com Jesus E volto com Jesus Não tem negócio de voltar Para o Velho Testamento Não Mas é para a gente conhecer Que é Abraão Aqui já A gente conheceu Aqui já é Abraão Agora onde é que já é Jesus O bacana é esse aí Jesus Agora velho Você já leu a Bíblia Quantas vezes Negão Toda Não Isso aí para mim É uma pergunta Até meio grotesca Para mim É uma pergunta meio que evangélica Não, não, não Assim É curiosidade É uma pergunta das religiões Essa cultura Igual a cultura Pode acreditar Ele é a Bíblia toda Você acha isso? Não, não Quantas vezes Não existe não Eu nem me lembro Se eu li toda Eu acho que eu não li toda Toda não Tem de Gênesis, Apocalipse Não, pô Não existe não Deus não vai lhe cobrar com isso não Deus quer que você entenda A libertação do Novo Testamento Que é Cristo Entendeu? Minha sabedoria do alto Eu pedi a ele Ele me dá Tudo que você me pergunta E a Bíblia responde E o que você acha dessa diferença Da Bíblia católica Para a Bíblia evangélica? Qual é mesmo aí? A Bíblia verdadeira Ela é verdadeira Porque ela não tem foto de ídolo E na própria Bíblia fala Não faz mais imagens É porque na Bíblia católica Tem mais livro, né? É, não Tem mais livro? Não é essa palavra? É, essas coisas Eu não sei muito bem Porque eu não sou teólogo Sei Eu me limito a ser de Cristo E aceitar humildemente Como uma ovelha do Senhor O Evangelho verdadeiro Do Senhor Jesus E dar direito Às pessoas Optarem por vários livros Sim Mas eu quero ser luz Nessa coisa minha aí Quero ser exemplo Vamos notar o fim De cada um Jesus falou Notar o fim deles Eu quero saber disso Até a velhice Serviçoso e florescente Para anunciar Que o Senhor é reto Com saúde e alegria Porque a bênção do Senhor Enriquece E Ele não acrescenta dores É verdade O avião não cai A lã de rover não bate Então na minha vida Tem que acontecer dessa forma Na minha vida Tem que acontecer dessa forma Porque Jesus é o Senhor Rapaz, você está me dando Uma luz aí Que eu nunca tinha pensado Não, eu estou sabendo disso Você está com o conceito evangélico Impregnado naquela poeta Igual os negros Igual os negros Quer deneguir minha imagem Porra, o canegão falando isso Eu também, porra Dei meus irmãos Mas denegui Eu já comecei denegui Como o belo dia que chegou É a consciência Eu e meus amigos A gente pegou O rapaz Antigamente A gente discutindo, né Sim Como você me falou Com a mão o negro Mas o branco também Mas só quando eu falei com você Justifiquei Eu falei, não Não é É a coisa do O negro Você vai aprendendo O negro toca uma guitarra Aê, negro da porra Bibi King é o que? Ah, é um monstro O preto O negro também Pô, nem é negro O melhor amigo dele O branco, né É isso A conotação não pode ser É a conotação É, a conotação Entendi Agora denegri Já é mesmo Que você Pô, por que dessa água aqui pra mim? Denegri Aí não Porque você tá dizendo Que você tá desfazendo Na imagem do negro Tem coisa que a gente tem Que desacostumar realmente Sim O negro, qual é negro Essa onda aí Eu ainda falo E vou falar Um cara que é artista como você Que é famoso Graças a Deus Pelo menos eu considero Pra mim é Mesmo que você não se ache Eu considero Como é que você lida Com assédio, velho Das criaturas também Vou fazer umas perguntas mais Ficar mais leve, né As mulheres Que dá em cima e tal E só a mulher Que deve acompanhar Sua rede social também Como é que ela lida com isso E como é que você lida com isso? As letras que eu mando Já não atraem Esses espíritos muito Atraem mais respeito Porque não tem lugar Né As que tentam ainda Chegar Agarro louco Dejetagem Que vem Galmão Comendo água Dá um beijo E tal Tirar uma foto Bom, minha irmã Eu tenho tirado de boa Sim Bom, olha que eu ando no meio do povo Em cachoeira Eu tenho meus momentos Edson Gomes também anda lá Sei que é um barzinho Lá tem uns momentos Tem esse hábito de cachoeira Nengo Tintin Os caras andam na boa E tal Então eu conquistei isso Amigo da galera Eu tenho umas amizades Já nessa Não apareci Como estilo Não Eu já tenho amigos Então isso aí vai se formar Na minha política Na minha carreira As pessoas dizendo que me amam E Jesus fez isso Aí me botou Do monturo Ele ergue o necessitado E o faz assentar Com os príncipes do seu povo Eu tô na palavra O tempo todo E tá acontecendo isso aí Chega de falso testemunho Em nome de evangélico De não sei o que lá Eu não gosto nem dessa palavra Evangélico sabe a verdade Eu gosto da palavra cristão Cristão Evangélico me remete A muita coisa ruim Hoje em dia A muita coisa ruim É porque na verdade Eles fazem isso aí A gente tem que entender Pra ser liberto Pra não ser engoldado Por eles Inclusive esse nome evangélico Não tá nem na bíblia Tem evangélico Tem evangélico E os cristãos E os cristãos Exatamente Porque se parecia com Cristo A religião já vem Já bota essa onda Porque já vem Acautelaio do fermento Dos fariseus Que um pouco de levedo Faz levedar Toda a doutrina Toda a massa Toda a massa Toda a doutrina Jesus fala nesse sentido Não, mas tem um conceito Desse versículo Que eu acho interessante Quando ele fala assim Acautelaio do fermento Dos fariseus Que faz Fermentar toda a massa Sabe o que eu penso A massa são as pessoas Que estão fermentadas Mas é isso aí Na verdade a massa É a doutrina A igreja Evangélica É o bolo Aí ele vem ensinando Não mais Não sei o que Mas vote em Bolsonaro Aí o levedo Ó é o levedo Então o levedo Aí no meio Que não tá na bíblia Ou vote em Lula Em nome de Jesus Entende o que eu tô falando Aí tá o levedo Aí você fala Não, eu vou votar Entendi Ele confunde informações Verdadeiras Com falsas E não pode Então é o levedo Dos fariseus Ele bota alguma coisa Que tá na palavra E bota alguma coisa Sempre a mais Pra poder doutrinar O rebanho Ao bel prazer E a bíblia fala Ninguém vos domine Ao bel prazer Falou pra mim Falou pra mim Por isso que eu tô Com essa liberdade toda E você ainda tá impressionado Com isso aí Que eu tô ligado Que o que o homem espiritual Discerne tudo E nada dele Ele é discernido Vocês não tão discernindo nada Porque não tá ligado Na palavra de Deus Tá achando Ainda que é maluquice Ou que alguma porra Tá olhando de outro ângulo Mas quando enxergar Eu não enxergava assim não Sempre não Eu já fazia música Eu sou Jesus Mas foi indo à maturidade Hoje eu tô dando aula Porque o que tem dom de ensinar O de ser dom em ensinar Então o cara fez teologia Mas eu tô ensinando a ele A real Então isso é de Deus De Deus É de Deus Isso aí vai render Que você não vai ter ideia Meu Deus Você tá conversando Com teologia A nova revolução Deixa eu lhe falar Você falou teologia aí Não, mas eu falei Não me assusta Entendi Entendeu? Mas não disseram Que a letra mata E o amor edifica Você tá na letra Eu tô no amor Por isso que você tá impressionado E sua teologia Não me impressiona Não quero o que eu tô falando Eu acho que eu tô impressionado Não é por você não Eu tô falando Eu sei Nós estamos falando Exatamente Sim Tem gente que tá viajando Tá achando que o papo é de maluco Não, mas não tá não E se achar Eles vão comentar E lá no meu Quem me acompanha Sabe, pô Quem me viu o outro lá Quem sabe o que eu penso Sabe Só que eu tô uma cada dia mais polido Pra não deixar Não deixar a brecha E tal Desnecessário Mais tranquilo Mais seguro Da minha fortuna Sabe Da minha saúde Da curtir E você Você acha que Que a galera Por essa sua questão De ser pré-candidato Agora a deputado federal Por essa sua questão Da sua postura E da sua fala Você acha que a galera Continua armando Pra você assim Nessas paradas Pra ver se você fala demais Pra ver se você mudou mesmo Qual é mesmo O que você pensa Conta isso Mas sempre rola Porque você tá no mundo No meio de uma geração Corrupta e adulta Jesus falou Esse que vos envio Como ovelha Para o meio de lobos Então nesse mundo Daqui da gente A gente anda no meio de lobos Mas como a gente tem a luz A gente resplandece Para eles Pra que eles deixem de ser lobos Que pode As pessoas podem Enquanto a vida A esperança Entendeu O senhor falou isso Eu tô sendo agora luz Sempre fui nas minhas letras Mas caí Mas não caí Pra derrubar uma nação Nem fiz uma nação Cair Tudo bem É pecado e tal Mas o pior é você Fazer com que uma nação Caia Você subjugar A nação inteira Humilhar Sabe velho Essas porra Em nome de Jesus De pastor Aí é abominável Porque a palavra de Deus Fala São sete coisas Que Deus não gosta Aí fala Seis e a sétima Que ele é domina A sétima que ele é domina Aquele que semeia contenda Entre os irmãos Porra Entendeu Aí o cara não acredita Porque é religioso Não Mas o pastor me falou lá Eu vou lá domingo Meus irmãos Vou lá domingo Lá com o pastor Diz que você tá viajando Tá viajando aí com Deus Depois vem a porra da doença Vem as coisas Que aí fica Não Já teve gente que disse É isso mesmo Meu plano de saúde É dez mil Eu posso Aí fica convivendo Aceita aquilo ali Porque a mente tá dizendo Que é aquilo Não Não pode não Já teve gente Essa é a diferença Que chegou pra você Pra falar assim Olha sim Eu era da igreja Só que agora eu não sou mais Agora eu tô liberto Já teve Rolou assim Ou pastores que foram Você tá querendo desviar O rebanho Eu era da igreja comum Agora eu tô desviado Aí eu falei Por quê Um exemplo Porque eu dancei um reggae Fui pra seu show Não aguentei E dancei o reggae É gente altamente desinformada Eu cheguei e falei No último show Eu falei assim Você é mal Não sou mal não Porque eu sou da assembleia E tal Eu disse Não você é mal E a assembleia Você é da assembleia Meu Deus De Sheila Malafaia Essa galera Aí que você tá Mesmo lascada Seja de Cristo Procure entender A sua verdade Que você vai ter liberdade Eu canto gospel Eu canto gospel Minha filha E ela sabe A mulher do baterista Que tocou comigo Aí eu tô na assembleia Agora Quase que eu danço Aí eu fiz Aí eu pô Pra poder ajudar Eu fiz Eu disse Não você é mal Ô gente É pra não ficar Néia que vai passar Na mão na cabeça Não Você sabe o que é a palavra A gente fala o tempo todo Aí Há muitos anos Que a gente se conhece E tal Já fala da palavra Então é opção Aí Porque isso aí não Eu tô cantando Minhas filhas dançando Minha mulher dançando O rio Jordão Eu atravessarei Eu sou evangélico Não posso dançar isso não Você é burro Então Não Pra não discriminar também Entendeu Porra, amém Entendeu Esse rio é tão profundo Tão profundo quanto o mundo Se no barco está Jesus Eu vou atravessar Entendeu Além daquele rio Olha o título Há uma terra de paz Onde os santos e remidos estão a adorar Eu já posso ouvir o coro Angélica ao cantar Aleluia Mas o rio Jordão Esse é o segundo disco Eu vou atravessar O Rosa de Saron Eu tenho um segundo álbum Depois do Fogo na Babilônia É o Rosa de Saron Ele tem essa música Rosa de Saron É minha filha Essa outra que eu cantei Álvaro Tito Álvaro Tito Na verdade eu acho que não é Álvaro Tito Eu acho que é de Daniel Gomes Um cara Que Álvaro gravou Álvaro Tito é uma voz absurda A gente ouviu muito ele na época É um cara que também me ajudou espiritualmente Ele tem uma música linda Espiritualmente É o que eu pulo de bom desses caras de igreja Foi que na época Aí eu fui me batizei na Brasil para Cristo Mas eu fui vendo Agora eu tenho que tomar minhas cervejinhas Agora o pastor Aí o pastor me desviou Diz que voltou para o cara Meu Deus Você é louco Não Para você ver Aí Deus foi trabalhando Que perturbação Aí Deus foi trabalhando comigo Menino Hoje eu estou com uma firmeza Que você não tem ideia Não Quem na dúvida é ruim Você pô Meu Deus O pastor Aí quando o pastor falou lá Você falou isso aí Na minha mensagem do dia Ele veio né Eu faço um trabalho Contra as drogas Contra não sei o que Contra a China também Contra lá Aquele negócio Passou no nariz Contra a China Contra a Alemanha Contra os pais Pô irmão Tudo bem Mas eu falei isso aí Então eu vou dizer assim Aí eu falei Só os verdadeiros pastores E fora os falsos pastores E tal Aí ele ficou sem falar nada Dei ideia Respondi Mas isso é bíblico A bíblica fala dos falsos profetas Se há os falsos É porque é os verdadeiros Pô entendeu É porque eu coloquei uma questão Meio pra política E tal Aí o cara Eu faço um trabalho social Mas você também não apoia Nem Lula Nem Bolsonaro Que você largou aí Nem Lula Nem Bolsonaro Não Não Nessa dividida aí Eu tô com Lula Você é maluco Eu sou doido Não Pra poder Livrar Quem é aí Que pode livrar Dessa catástrofe Que nós estamos vivendo Ele tem que usar o cara Infelizmente Infelizmente Não Felizmente Porque as estatísticas É lógico Irmão Essa poeta de igreja De evangelho De teologia E tal Não 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 de arma, sou contra o cara que mata que estupra, mulher sou contra o racista, branco, filho da puta, entendeu? sou contra esses pastores bandidos e Deus vai botar fogo neles, pô, eles se fuderam não é eu, independente do seu sentimento aqui, do sua dor de corno por Lula, entenda o que eu tô falando, deixa eu falar entendi, deixa eu falar, pô, certo? independente do seu dor de corno por Lula, pelo PT, que eu falei lá em Serginho do Adão não sei o que meus irmãos tem, a dor de corno pelo PT, que o mundo tá se fudendo Bolsonaro metendo a caceta toda e tal, e os caras achando lindo e maravilhoso, então porque são maus, pô brancos, tá num lugar legal e negros capitão do mato, pra mim, eu vejo assim, eu eu tô falando de mim, derramando tudo aqui, como você já fala Calmon, lá no outro podcast, é papo reto Calmon, aqui também, né? pronto, entendeu? é o que eu acho o que você acha aqui no caso, aí não tá importando muito você tá me entrevistando, então eu tô largando vomitando tudo aqui de boa, isso com muito amor, eu digo pra Bolsonaro tem salvação pra Sila Malafaia tem salvação olha o que Deus tá falando tem salvação pra eles, enquanto a vida há esperança agora tem que se arrepender que matou tem que se arrepender que apertou o gatilho pra matar o cara aí que tem o dedo dele, o canal do José isso é real pra caralho, mano isso é claro como a luz tem o dedo de Sila Malafaia o dedo de Bolsonaro é no fuzil logo, né? que ele já falou, matar os caras meus, petralho e tal ele que tá falando aí entendeu? então eu não vou apoiar o homicida entendeu? aí só tem Lula e vai falar não, eu não sou nada não, não, não tô falando isso você é Furico Jones, sabe por quê? se ligue mas não tem a Simone e Tabet, não tem o Ciro Gomes lá? não tem os outros caras ativos? vai ganhar que porra Ciro Gomes vai ganhar? mas Ciro Gomes é um otário você tá falando que você quer? não, não quero não não, eu não quero não eu quero que volte o preço da cesta básica que vai voltar, você sabe disso vai baixar a gasolina e o povo vai voltar a respirar pelo menos eu minha família e a maioria das pessoas que eu vejo na rua que não tem condição que pessoas normais que dizem assim pô, tá difícil eu ouço isso aí como deputado como candidato então eu tô pelo que Deus tá falando cada um tem sua cada cachorro lamba sua taca, mano eu tô cagando pra quem é Bolsonaro tô cagando pra quem é Lula por isso que ele falou, nesse sentido mas eu não sou burro, idiota e não quero o mal do meu povo eu quero usar a política de uma forma inteligente qual é a arma que eu tenho agora contra esse bandido aí contra toda a menoria de bandidos brancos opressores qual é a arma que eu tenho? entendeu? então, foda Deus me deu essa sabedoria aí e aí Jesus não tá com ele não tá com quem? com você filho da puta com você branco opressor que tá, o povo tá aquele que diz ao ímpio justo é, os povos o amaldiçoarão eu sei que aqui é uma armação, pessoal aqui ó isso aqui, esse podcast de hoje é uma armação pra mim pra mim ferrar mas só que eles se ferraram entendeu? se ferraram aqui se fuderam como diz a galera bota lá pode divulgar desse corte aqui hoje esse podcast aqui os caras se fuderam armaram pra mim se fuderam valeu porra até te fuderam essa, né? mas não foi eu não eu tô logo avisando amei cine, essa parada de você não acha nada pode filmar pode fazer tudo que eu já vi programado você é doido essa parada de você quando eu boto a cara na parada eu já tô sabendo qual é não dá pra esconder não tô ligado entendeu? essa parada de você querer ser agora pré-candidato vem com esse Malbec porra tomando Viu Malbec aqui, ó aqui, Bolsonaro tô bebendo Viu Malbec aqui, porra e lhe fudendo você fode os caras mas a mim você não fode não porque eu não sou burro eles são maus tem que se fuder mesmo a gente vê os homens o caminho dos ímpios é a morte o cara de pastor que já morreu é de covid um pastor um homem de Deus morreu de covid em nome de Bolsonaro tá errado, rapaz você é louco morreu porque morreu Deus é ruim, não ruim é ele ele que era mal pra caralho ele ia fazer matou Deus aí permitiu ser ceifado o Senhor Deus ceifou o pastor porque o pastor é com Deus o pastor é com Deus é mais é mais a responsabilidade é maior o Senhor fala a responsabilidade é maior é maior quando você diz que você é um sacerdote você se intitula você tem um rebanho procura trabalhar direito porque existe, claro entendeu mas isso é uma coisa muito orgânica eles botaram isso na mídia de uma forma sabe a igreja primitiva a igreja não sei o que não, a igreja sempre foi primitiva entendeu você não foi chamado pra igreja séria assim que você falou não, eu me batizei eu me batizei não tem igreja séria não é tudo bandido só tem bandido é assim eu me batizei porque eu me batizei porque eu li a bíblia e falei pô eu queria ser diferente totalmente agora em Cristo mas ninguém me pegou mas que você se batizou não, é isso que eu tô falando eu fui batizado ah, entendi ô meu irmão eu permiti eu dei uma de Jesus que um cara um pombu sujo que segundo tava em nome de pastor mas depois eu soube que desviou eu até orei por ele que o Senhor manda orar pelos pastores então eu orei aí quando eu comecei a orar por esses caras minha vida Deus me libertou de um monte de coisa entendi porque é onda pô você é ser humano né ser humano então aí eu desejo já passei muita coisa ansiedade e tal mas sempre cantando a verdade mas foi por isso que Deus permitiu que eu mas me mantia ali eu peguei eu tenho aí os duzentos anos a Jerusalém na mala não levo a dor e nem cabi no tré aí Deus confirma agora aqui de novo pô você vai pra Brasília viu você e sua mulher seus filhos meus filhos o pai graças a Deus droga graças a Deus eu tô liberto só a favor da descriminalização da cannabis sativa canabidiol remédio e tal isso aí o mundo todo e tal sabe tem que prender armas prender os bandidos todos educar as pessoas esse papo desses bandidos ficar falando é mas a gente prende as drogas é Bolsonaro prendeu as drogas tá ele tem que prender a milícia dele prendeu que ninguém tá comendo esse reggae aí sacou exterminando as pessoas na rua você não viu o cara deu o tiro na cabeça do cara uma mulher branca policial não não teve nenhuma inflação pra tomar no chicano que papo é esse tá viajando né tá tirando os outros com notas no aniversário aí já é uma loucura ele é um maluco é um maluco ele 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 é um maluco tá errado em minas a produção tá falando ali pô irmão são tantas emoções desses caras aí que eu não tô nem aí era tanta ocorrência tanta violência que o índio eles tão fudendo com os índios que o índio não tava entendendo nada eu só sei que o delegado fumava um charuto fedorento e tal o Gabriel Pensador já falava disso então a história é essa pô esses caras são bandidos e mais bandidos quem acompanha eles agora você não fica com medo com medo de me ameaçar de me matar não de você ir muito pra questão política e esquecer da música não não tem como porque minha música já é política já é espiritual tá tudo junto a palavra de Deus Jesus dando chicotada nos fariseus e hipócritas minha política é do céu é celestial entendeu é pra dar chicotada nos caras que tá desobedecendo e usando a palavra de Deus dizendo que é isso isso e isso quando Deus não falou não porque você vai atingir um outro tipo de público são dois públicos eu tô atropelando você que acha Jesus não tinha dois públicos não Jesus era sim sim não não quem era Jesus era quem não era se foda agora Nero não sei quem aí são picuinhas então quem é sim de Calmon pela ideia que eu tô dando na palavra pessoas evangélicas cristão pastores fala Calmon Bolsonaro não me representa irmão você dá umas ideias cheques você é um cara família eu ouço tudo ouço também vai lavar uma troça de roupa Calmon esse é bolsonarista otário da pior espécie entendeu que já tá sendo racista ali já tá dizendo alimentando por que que eu não posso ser deputado federal eu tenho que lavar uma bacia de roupa aí tem uma a presidente do rede que é negra uma mulher falou assim Marca a mão aí você fala pra ele assim lavadeira também é gente rapaz eu não vou nem dar os ali esses bandidos eu corto lá do meu do meu Instagram eu corto porque Jesus não quer bater na boca com bandido não um pombo sujo eles chamaram Jesus de pombo sujo quem é você Jesus pombo sujo no mensagem do dia não tem visto Abraão Jesus falou o que? aqui tem um aqui que é mais do que Abraão seu Zé Mané Jesus não falou assim não mas me fiz de louco pra ganhar os loucos pra arrebatar do fogo Jesus falou então seu Zé Buceta tá vendo que você entendeu eu sou mais eu sou mais esse aqui que é mais do que Abraão é nóis nessa porra três ó trêsão e Lula gordão três de paz e Lula grandão então aqui não passa nada só dá ibope pra mim aí se botar vai crescer na rede grande não só vai me dar voto agora não sei que faça uma sacanagem muito grande fora de contexto negão você me falou logo uma ideia que você se ligar me diga logo aqui não tem edição não tudo que você falou aí vai pro ar não tá de boa até porque não tô falando carro não aí é meu diretor você é maluco eu tô falando carro ele tá gravando não tá a gente bota tudo junto mas tá tudo juntinho tá ótimo porque hoje eu falei as coisas de boa não ofendi ninguém sim a gente quer o seguinte que isso aqui seja um palco na verdade sempre eu amei amei que você é um cara que você deixa a vontade toda onda você pá mas você respeita exatamente e outra coisa obrigado viu é porque tem coisa que eu não posso falar aqui também pra poder não tomar partido não é quem me conhece sabe pra mim isso que importa e depois a gente conversa em off pronto pronto tá de boa tá de boa e assim velho e minha mulher fica ali ligada ali nas paradas e ela fica assim não fala isso você gostou boa boa de fuder esse vinho é ela é top não porque entenda malbec é o vinho mas vinho é uma coisa que não é igual se você pegar outro ele sempre muda um pouquinho por causa da uva mas o malbec ele tem é a uva e o malbec mas uma marca esse tá parecendo um cabernet é malbec o malbec que eu tomei ainda tava meio oleoso foi de outra marca e tal mas o malbec depois eu falei eu gosto do cabernet pra comer em casa sim é uma carninha cabernet salvião eu gosto de comer mocofato também como ele fala é bom é bom demais você tá fora dessa porra você tá muito retado você tem que correr na praça sacana eu tô brincando também você é grandão você é descendente dos neflis DNA neflis DNA neflis né exatamente o filho não mas aí é barrigo filho do anjo filho do anjo com a mulher e nasceu eles eu falei pro senhor o senhor quebra todo DNA neflis na vida de meus netos de pai, pai, pai eu falei isso pra Deus olha que você não sabe porque aí vai tal loucura tal loucura santa não mas é muito profundo aí pode você viu o que no livro de Enoque que você viu essas paradas não isso aí não importa não eu vi na bíblia na bíblia fala todo mundo sabe o que é isso os neflis pá, pá não sei o que o gigante de fama sim na bíblia até elogia isso aí eu gosto mais de Cristo porque Cristo chegou dando chicotada nos fariseus na política já então eu pego daí pra cá tô ligado eu pego daí pra cá porque daí pra cá eu tô seguro aí eu boto fudendo os caras a galera solta as rodas do Senhor pra cima deles Deus solta as rodas aí velho testamento mas eu uso no novo aí quando eu entendi isso que eu falei isso meu Deus você é doido eu vou lhe dar uma ideia pra você ler salmo 70 fiquem envergonhados todos os que querem o meu mal comecei a orar em cima disso mas não contra as pessoas não eu quero que as pessoas se convertam Jesus ele tem que ver seu coração sim eu quero Jesus que meu irmão se converta que entenda essa glória que eu tô aqui essa alegria que eu tô aqui no sol fumando essa massa em cachoeira Senhor eu quero que meus irmãos mais velhos entendam isso aí porque você vê que os caras tão carentes tão carentes tão no mundo tão no mundo presos a conversa a doença é o médico é o meu plano de saúde e tal e não é coisa sabe não 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 todos nós somos assim não haverá um punhado nem um punhado eu quero ser esse punhado com saúde até a velhice serão viçosos e florescentes pra anunciar que o senhor é reto e pô o cara fode até velho o cara velhão metendo pica é ruim o senhor falou assim coisa linda deleita-te na mulher da tua mocidade Abraão Abraão não esse o rei Salomão o rei Salomão tinha mil não precisa de mil uma só mas pô nem um marido sem a mulher não separar por muito tempo pra que Satanás vos não tente por causa da vossa incontinência essas religiões loucas que Deus falou falou porra nenhuma Deus falou essa maluquice Deus fala é coisa boa não se afaste enche-se fora de tempo rapaz quando você tem a verdade liberta a verdade é que liberta o que é que liberta a verdade eu conheci a palavra o pastor falou eu ficava com medo porque eu não tava conhecendo quando eu conheci a verdade o pastor maluco aí pode falar quando ele veio o pastor caiu eu falei tá vendo que eu tava ali certo Deus fala você que fosse atrás dele sacão se um cego guiar outro cego cairão os dois no buraco a coisa é séria é vida ou morte o missionário lá falando aprendi muita coisa com ele e essa questão de guiar o cego eu vou ser porque um cara que já tá liberto vai pra uma área agora que vai ter que botar vários cegos na parada tirar várias pessoas da cegueira claro a gente é luz para que vós resplandeçasse como astros neste mundo no meio de uma geração eu já respondi como astro tanto pela música tem do amor qual foi a letra desce, desce mete, mete, mete não Jesus fez isso aí mete, mete, mete não Jesus fez a maluquice que se lhe fez que cheirou não foi ele mas a letra é louvor ou não é louvor tá falando o que Jesus bom bom botar pra mim ah não isso aí tá tudo bem Jesus recebe aí mete, mete, mete fode, fode, fode Jesus recebe isso aí não, não recebe eu fode, fode, fode é você com sua mulher não é pra Jesus pra Jesus é Jesus bom, bom bota pra mim ele bota uma mulher decente ele bota o melhor vinho ele bota sabedoria ele bota saúde porque sem saúde fodeu fodeu a Bahia fodeu e a gente fica observando que a gente fica correndo atrás de tanta coisa eu falei pra minha mulher de igual a mãe eu tô me contentando o que o senhor fala Nengo fala contentando com o que temos pra poder ficar eu gosto dessas músicas de Nengo faz pela palavra eu gosto só não tô a favor da posição política que ele tomou que hoje no caso ele passa a ser um adversário político meu e como pastor quem vai julgar é Deus ele é pastor agora se ele é inimigo do povo não sei o que é que ele é não sei entendeu então já virou de novo foi? já você é uma figura do Abraão o Deus de Abraão está nesse lugar é de Nengo um abraço pra meu irmão Nengo pra Edson Gomes deixa eu dar um abraço mande aí mande um abraço pra Edson Gomes mande alô para o Guerreiro alô Edson um abraço meu irmão Guerreiro parceirão Edson Gomes um abraço aquele DVD vai sair viu Edson viu Nengo Vieira meu irmãozão também Tintin Gomes falecido mas fica Natanael Gomes representando Tintin um abraço um abraço também pra Natanael que representa Tintin nosso irmão viu e todos os guerreiros regueiros da Bahia porque eu não posso falar muitos que são muitos senão vai ser uma onda então me me limitei a falar do Edson da Cachoeira de Nengo que representa eu a gente Marco Oliveira que representa com a Bahia todos os amigos da Bahia todos regueiros com a música de Edson Gomes todos roqueiros também eu sou fã daquele sacana eu gosto do funk eu falo assim eu gosto da obra né a gente é amigo ah Nengo é fantástico quando você perguntou você que é um grande compositor que eu falei rapaz ele falou pra mim aí só veio Nengo na cabeça né aí eu falei assim eu componho mas Nengo não eu ficava brincando eu digo Nengo eu componho uma música cagando eu falava isso pode falar essa ele dava risada ele falou Nengo você é foda você acompanha uma música cagando você sai cagando depois sai com uma música pronta Nengo é onda Nengo é barril Edson também é bom pra caralho pra letra esses caras são fãs eu acertei eu faço também minhas coisas louvor eu faço diferente eu também faço minhas coisas você também é bom entendeu eu faço minhas coisas eu sou não pode ser falso humildade não não falso humildade não aqui morro fumegante estou mais uma vez aqui cantando pra você vem as coisas lindas que há lá no fundo do mar estou mais uma vez aqui cantando pra vocês as coisas lindas que há lá no céu e no ar meu amigo a ciência eu sei mas o mundo criador te fez rarapapará a criação festa dele com harmonia e da guitarra sai lindas melodias assim hoje eu vou tocar ao pé da fogueira do fogo do santo espírito que há hoje é dia é dia é dia de de lua cheia tenho vontade de sair para pescar todo dia eu canto para o meu Deus ele é a luz dos olhos dos meus seja amanhã a tarde noite e o dia ele mesmo traz pra mim lindas melodias o nome dessa música é morrão fumegante é do a cana que levada no esmagará e nem apagará o morrão que fumega até que se faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios esperarão e fogo na babilônia vamos que vamos pra brasília grandão da chicotada nos escribas e fariseus hipócritas inimigo da cruz de cristo amém senhor amém velho já teve muita gente que se arvorou a a pegar essa galera aqui é de comunidade de favela a galera que é alternativa e tal e e ser representante a minha pergunta pra você é você é não sente medo de desapontar essa galera de repente não é desapontar quem essa galera toda que gosta de você que se vê representado em você com de comunidade de favela de gueto de morro de mas você falou que já teve vamos lá já teve muita gente que é se auto representou o que o que tomou essa representação pra si enquanto dá pra ver pessoas que falam assim que o cara me falou assim calma um fulano me traiu velho sim exatamente mas eu acredito em você no 2 de julho eu disse filando como pré-candidato aí eu disse você não você não vai trair a gente não você é nosso representante gostei do seu podcast lá do outro lado e tal então já é outro parâmetro então assim eles por causa deles mas jesus me colocou eu vou fazer o que jesus mandar não vou trair a mim mesmo minha família vou ficar de boa mas eu não tenho obrigação nenhuma com ninguém o jesus verdadeiro é eu tenho obrigação os caras fizeram muita coisa em nome de jesus não eu estou falando dele mesmo sou eu que estou aqui com você se você tiver alguma coisa contra mim você fala não então assim porque as palavras foram claras sim e a prática enquanto você não tem prova nada contra mim então você tem que ficar achar que eu estou de boa que eu sou o cara agora o pastor sila malafaia por exemplo você não pode falar a mesma coisa senão você está sendo hipócrita igual a ele não mas você tem que falar que ele é um bandido tem que ser preso mesmo e o pastor todos os pastores que foram presos você tem que achar que são bandidos não quem foi preso é bandido irmão daqui um dia pronto se ele for preso ele é bandido também é bandido qualquer um eu só não vou aqui qualquer um botar é preso é bandido foi preso está provado é bandido é ladrão e continua continua agora né continua tem uns que sai porque tem jogada política acabou? logo que tem mas tipo assim você provou que matou acabou tudo não mas está de boa deixa eu ver se tem outra ai está suave não 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 está suave está suave relaxa 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 vamos beber água vamos terminar a entrevista vamos que vamos já que é embora aqui quem termina não 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 aqui que termina é o convidado não para ainda pô aí não é é quem termina aqui é o convidado word paradise the robot essa parte toda da galera negra da favela todos os irmãos que estão colados conosco já que aqui me deram essa oportunidade vamos grandão nessa parada ai vamos mudar esse país vamos botar essa cesta básica no valor dela gasolina e tal vamos esquecer o ego de cada um e os nomes eu quero é resultado quero ver o povo sorrindo de novo eu eu compro minha porra eu pago imposto eu sou otário dor de corno por ninguém entendeu nem afeto por ninguém bocado de pilantra eu quero que o povo está bem aqui o povo vai estar melhor aqui vai estar os brancos só melhor então essa e ai Jesus Jesus fala você que sabe eu deixo de corte nos esquivas e fariseus e pronto estava contra o povo ai eu digo então eu vou aqui Jesus se ele se foder lá é problema dele mas eu não quero que se foda foder no povo não os caras fode o povo não se fode entendeu é não pô tem que se foder para lá eles lá não é para ser assim eu estou falando isso como diz o missionário ele fala não era para ser assim pessoal mas não morro aqui dentro não vá morrer para lá fora da igreja e a gente ora aqui para as pessoas não eu entendo isso minha mulher fica apirada eu digo não mãe eu uso isso ai dele como eu digo lá no meu show vai morrer para lá eu digo ai o missionário falou que vai morrer para lá tipo assim mas não é com raiva é com amor pelas pessoas me fiz de louco para ganhar os loucos me fiz de tudo um pouco para ganhar todos os caras não se faz só se faz de rico de branco de opressor e de evangélico se faz de evangélico mas não pode se fazer de cristão porque não faz nada que a palavra diz como cristão então quem despoja os caras falsos cristãos é a própria palavra não adianta o cara debater comigo que eu não estou preocupado com sua parada com Cristo que é problema seu você e Cristo é um problema seu não Cristo não mas você e sua relação com Cristo é com você e com Cristo a minha também é com Cristo agora se você conversa em comunidade ai tem que ter uma decência não você você é feia você não merece nem ser estuprada pá eu não vou dar uma ideia dessa aqui você está entendendo? eu vou dar uma ideia dessa aqui não tem coisa que a gente já ouviu não eu vou dar uma ideia dessa aqui não vou dar uma ideia dessa quer dizer entendeu? então assim mas estamos de boa entendeu? não tomar louco danse não tem coisa aqui a gente tem que ter uma reflexão mesmo muito séria de algumas coisas não eu estou cagando irmão eu estou cagando porque essa porra sua que você fala eu já estou definido eu não tenho compromisso com Bolsonaro com Lula com ninguém eu tenho compromisso assim com Deus e com que Deus me elegeu agora então eu estou muito livre de você estou livre deles de toda sua galera aí e você tem que estar livre de mim porque eu não lhe prendo então eu te amo agora você é um problema seu você carrega seu corpo você carrega seu peso você carrega sua cruz eu estou aqui para ser luz para você então a minha ideia foi dada você pode aproveitar entendeu? se quiser se não quiser eu vou seguir e você segue também na sua isso é uma coisa mais justa não é não? é justo isso aí ou não é? com certeza pronto então está tudo lindo com certeza vamos que vamos pó de preto nessa porra é pó de preto galera pó de preto podcast vai ao ar todas as quintas e sextas-feiras às 20 horas agradecer aos nossos patrocinadores aqui Fabiuso Rei do Aço Açaí Bless agradecer também a Cine Calmon que gentilmente veio aqui porra obrigado irmão Abraão falar com a gente Abraão é obrigado por você segurar sua onda ser profissional para comigo eu sei pô que a gente aqui irmão eu entendo e você não está errado em tudo que você discordar de mim não em algumas coisas que você foi discordado do que eu falei aqui em algumas coisas você sabe disso você vai discordar da palavra de Deus aí é problema seu como eu lhe falei eu também se eu discordar se eu pregar uma coisa que a palavra de Deus não falou aqui que eu acho que tudo que eu falei aqui vocês conhecem o versículo conhece entendeu? eu sou uma coisa a palavra de Deus é intocável o homem que disser que não tem pecado ele é mentiroso porém há pecados que é para a morte que é você negar o Espírito Santo e negar que Deus enviou Jesus esse é o pecado que é para a morte e é pecado que não é para a morte é você matar alguém é você adulterar é você tal e tal se você acordar antes e você se converter como muitos se converteram e dizer Jesus hoje eu não mato mais não roubo mais não vai pá Jesus dá um jeito aí o cara vai ser vai de boa já está vindo aí pô eu acredito nisso na recuperação do ser humano Jesus falou isso agora se você continua achando que não sei o que o salário do pecado é a morte e o mal perseguirá os homens violentos até que sejam desterrados tem pastor que morreu aí mas não era violento não era o que? ele apoiando o cara lá ele apertou o gatilho também ele negou a vacina para as pessoas a fé dele é dele eu me vacinei eu pedi permissão a Deus para me vacinar não Bolsonaro não eu sou cristão então a porra eu não quero confiar a estatística é estatística cada um na sua eu como deputado não vamos vacinar mas eu dizer Jesus que não faça mal em mim não porque vai virar jacaré não é outra história minha mulher para entender isso meu irmão boa é com Deus ô Neu você tá ali não rapaz eu tô falando que eu não acredito em vacina tomei as duas doses para viajar porque me pedem isso no aeroporto não é porque é Bolsonaro não é porque eles se fudeu para lá entendeu? é porque eu mesmo eu mesmo desde antes do remanescente a gente rasta falha não sei o que os filhos tem que se vacinar a gente conheceu a palavra vai ficar uma onda a gente tinha essa onda não não acredito na vacina porra era uma loucura perfume porra ai hoje eu entendo a palavra não isso ai eu fico feliz um louco feliz eu sou um maluco feliz sim eu tenho uma mulher tenho filhos tenho netos sabe Deus me livrou de tanta coisa hoje eu posso conversar com o pastor bandido conversar com os caras e eu fico na condição que o senhor falou assim ó você discerne tudo e nada seu é discernido porque os caras estão na maldade se você está de boa então o próprio mal lá com Jesus não tem como o cara pode maquinar olhar para um lado olhar para o outro formar a pergunta aqui só vai me dar e bota aqui ao vivo então que delícia sim que delícia ao vivo cai todos todos se levantarem contra a verdade do senhor é isso que eu estou falando entendeu você entendeu né entendi claro chega um pouquinho para frente aqui e eu queria vou fazer as duas últimas perguntas as considerações as considerações não as duas últimas perguntas e outra você falou assim a gente termina mas eu peço que você pelo tempo que é porra gostei para caramba já que a gente está de boa pô eu gostei do tratamento desse então você diz calma não aturaremos mais você já chega eu não tenho conhecimento acorda se é Deus eu estou realizando meu sonho eu quero trocar ideia com você eu te amo meu irmão eu também te amo te amo em nome de Jesus amém você é figuraça a gente vai conversar vamos você está com sua esposa já ganhou moral comigo deixa eu lhe falar uma coisa na boa eu não estou falando que as esposas de todo mundo tem que estar aqui não viu gente me perdoe aí senhores casados aí está entendendo não não entendeu manda um beijo para a Joyce e Thaís aí a esposa do Joyce e Thaís é um abraço para a Dona Joyce e a Dona Thaís aí viu a paz do senhor esteja com todas aí pronto agora você ganhou 10 mil pontos com ela oh que maravilha o Cine oi a gente tem duas perguntas finais aqui mano faça o que você quiser e peça a música que você quiser que eu tome isso ai eu estou ai eu vou pedir 10 ai você faça o que você quiser minha mulher está ali a testemunha que eu amo reggae amém amo você amo Nego Vieira Edson Nomes eu gosto de Nego também eu gosto de Edson eu gosto de Nath Roots eu gosto de eu gosto de eu gosto de reggae coisa boa eu sou suspeito para falar de reggae é mas mensagem boa tem reggae também que entenda eu falo reggae mas para não generalizar me falo sem nenhum reggae eu digo não irmão na verdade como eu sou cristão eu vou gravar como você grava um reggae grava um rock eu digo eu gravo irmão agora como é a letra eu não posso gravar uma parada de outra onda de religião cadê o boné o presente dele? é quero ver cadê eu vou botar aqui para fazer essa onda bora primeira pergunta olhando para essa câmera fala ai se chegue para cá para pegar o áudio fala ai alô como é o nome dele? Lucas Lucas Luquinhas ta legal hein Lucas ta de boa ta desculpado você pediu desculpa demais que Luquinha a gente começou a falar eu tava todo empolgado e Luquinha comeu mosca mas não é comeu mosca o que acontece essas coisas de bugou, bugou, internet e tal obrigado meu irmão obrigado Abraão obrigado Abraão use e dê a seu filho eu vou tirar essa onda viu velho que pode preto quando fala da coisa de preto que o preto pode olha o preto e o branco oh 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 olha o preto e o branco oh 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 aflito e o bagaço de cana no litro para parar para parar para parar faz a farra iê iê tem chicote na feira chibata giribom capoeira escapará escapará das amarras iê iê das semanas se despenteia no domingo maracaneia e os amigos sugam-lhe as veias e as mulheres arranjam confusão o futuro a deus pertence no escuro oro sem pressa que a verdade se desconhece quem mais erra se enche de razão chicote jesus tem chicote na feira chibata girimbom capoeira viva escapará dois a mais iê 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 no domingo amigas amigas vou meter logo para você olhando para essa daqui sinicalmon qual é o que é a vida para você meu irmão a vida o que é a vida é a vida é você viver outra vida com cristo depois dessa vida porque quando o homem morre a palavra de deus fala eles ficam especulando vai para o céu pastor fulano eu falei não depende de rsrs falou não pessoal né meus irmãos até nego quando o lazaro morreu meu brother ai eu falei no meu mensagem do dia eu disse não gente eu fico especulando aprendi com rsrs algumas coisas quando o homem morre o corpo vai para a terra e o espírito volta para deus que o deus depois da morte segue o juízo pessoal então não vamos dizer que o pastor vai para o céu entendeu entendeu o que eu estou falando então eu sou filho de deus eu penso assim se tiver alguma coisa contra entendeu fazer o que eu não vou dizer que vai para o céu eu vi muita coisa pô senhor eu não quero como é que eu faço para falar para a família para tal e tal pô mensagem do dia gente morreu nosso irmão pastor e tal é tal tudo bem em vida e tal mas eu não posso dizer vai para o céu porque tal alguns pastores amigos meus dizem que eu estou aqui mas estou ligado não estou não será que é por causa do cabelo é eu ia convocar minha mulher eu quero fazer isso agora foi foi é o ultimo é pô eu vou ousável mesmo porque você é negão pô a gente pode falar assim não porque pode ele fala o que minha filha minha filha é branca no caso o pessoal olhar minha filha é branca pô então o problema de jesus já pensou se jesus não gostasse de branco que terror jesus seria pô aí seria um terrorista jesus né a gente fala da cultura dos caras alguns que desbravaram algumas famílias que aí não é o pessoal que está aqui com a gente porque senão não então se sinto abraçado estou falando da cultura da desconstrução então aqui a rede aqui a rede você tem que usar mesmo se alguém pô irmão me desculpe mas eu tenho que falar isso pô tem milhões de pessoas querendo ouvir isso pô mas nós vamos votar em você eu falei oh meu deus muito obrigado qual o seu sonho velho ir pro céu não é sonho aí já é a realidade não tem sonho não sei se sonho é legal na bíblia eu sonhei Deus me revelou através do sonho e tal quais são os seus anseios o que é que você galga o que é que você quer você quer ser rico quer ser milionário não é isso aí que você fala eu estou falando assim de sua carreira o que é que você quer pra sua carreira eu já tenho tudo o que é que você quer pra sua vida eu já tenho tudo só quero saúde e vida longa pra poder dar o bom testemunho que eu sou filho de deus pra não fazer deus mentiroso na minha vida porque ele nos ergueu como família bendita do senhor e nos colocou em lugar seguro em um pavilhão o senhor nos ocultou em um pavilhão da contenda das línguas é isso que eu quero eu estou aqui mas estou livre da contenda das línguas porque qualquer coisa que você levantar aqui deus me deu argumento pra poder derrubar e se for coisa contra deus entendeu já vem caído caída caída eu sei que você já deu ainda falando da ideia sim eu sei que você já deu várias ideias aqui na conversa e todas vão ser aproveitadas você vai receber tudo aí você vai ver que nada foi editado nada foi cortado nada foi tirado fora de contexto fique tranquilo quanto a isso mas eu quero lhe perguntar o seguinte perguntar não na verdade é pedir a você que você deixe um conselho aí para minhas filhas para meu filho para seus filhos para seus netos para essa galera que está aí que também todo mundo tem filho pronto é Jesus Nazaré Jesus Nazaré se o pastor falar meus filhos lá em casa meu conselho é esse fuja dos pastores entendeu se afaste da teologia certo porque o senhor falou que é a sabedoria do mundo ela é humana animal e diabólica é os pastores que estão fazendo aí Sila Malafaia e outros que eu já posso dar nome aos bois porque Deus mandou dar nome né como tinha outro lá não sei quem aqueles caras lá os fariseus que tinham o nome fulano Jesus falava pô não sei quem cuidado com eles cuidado com esses caras cuidado com esses caras são esses caras aí então o conselho é esse ouvir a palavra de Deus como eu falo para minha família que até hoje ainda tem um pouco assim de longe mas depois de Bolsonaro foi bom que Deus abençoou porque minha mulher fala pô nego realmente não tem o que ele não tem não rapaz você é louca é política pura sacana vai para o teu quarto fecha a tua porta ora o teu pai em segredo que teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente minha filha eu lutava com isso e não usei de vãs repetições pai, filho e Espírito Santo ela e meu filho pai, filho e Espírito Santo eu digo rapaz sejam poucas as tuas palavras diante de Deus começa em casa começa em casa começa em casa vai dizer pô realmente passou olhou para trás não era para trás entendeu então o conselho que eu deixo é que eu dou para minha família que eu lutei eu voltei melhorei então eu digo gente bora para cá o caminho é esse aqui bom não vamos esquecer esses caras aí pastores e tal e vamos fazer a coisa entendeu é isso aí galera é isso aí galera mais uma vez aqui com grande Cine Calmon Cine Calmon no Instagram no Instagram e Cine Calmon Oficial no canal do YouTube galera se inscreva aí ative lá o sininho compartilhe para você não perder nada porque cada vez que você faz isso que você ativa o sino que você comenta que você se inscreve no canal que você compartilha para outras pessoas o YouTube o Google entende que esse é um conteúdo altamente relevante importante conteúdo bom né velho conversa boa bate papo bacana claro porra e isso vai ser entregue para mais pessoas e mais pessoas vão ser impactadas com essa parada claro vamos impactar mesmo eu quero que você deixe suas considerações finais não confundir as pessoas e dizer que está impactando não impactar tem muitos que se dizem evangélicos aí que falam nós vamos impactar eu falei impactar com que você mandando eu votar em Bolsonaro porra é um impacto da porra para minha vida vai se fuder no meu modo de ver entendeu entendi eu quero que você deixe suas considerações finais e encerre esse podcast hoje cantando lembrando que toda quinta-feira foi muito legal toda quinta-feira está aqui o pó de preto 8 horas da noite 8 horas da noite e hoje foi muito bom para nós acompanhando a nossa rede social que vai rolar uns cortes bacanas né vai 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 rolar uns cortes bacanas e eu fui muito feliz porque a gente falei da minha vida da minha história eles me deram a oportunidade de eu falar minha pré-candidatura o que eu penso o que eu acho mas eu amo todos todos são irmãos em Cristo cada um tem suas opiniões mas o que eu acho é o que muitos milhões acham e o que eles acham são alguns milhões que acham também mas aí a justiça de Deus vai prevalecer pela democracia nas urnas né aí cada um fica com seus egos suas dores de corno que eu não tenho por partido nenhum eu só quero viver bem eu quero chegar na feira não importa quem é quem não é para se foder quem é quem não é se foda entendeu Jesus é maravilhoso quer chegar na feira e dizer olha sai daqui esquiva de fariseus hipócrata deixa meus pobres comprar aquele aí eu vou comprar quem foi Jesus não sei quem o senhor usou se foi Caifá se foi o bandido do lado não sei quem mas o senhor botou para mim aqui então obrigado Jesus chegou a justiça gasolina baixou obrigado Jesus ah mas fulano abortou fulano deu furico fulano pô eu vou ter a opção sexual de cada um é de cada uma para ter que respeitar pô tipo assim se eu conhecer você dá quem você quiser não é não não é verdade irmão é verdade pronto vamos brincar assim para você relaxar então a minha história é essa aí todo mundo já conhece todo mundo já conhece já me conhece já já me conhece não tem como mais desconstruir uma história do meu lado todo mundo já conhece a música e muito obrigado agradeci muito obrigado tal 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 pão pô velho eu tinha tinha várias músicas para pedir aqui quer que eu encerre com essa daqui ó vou deixar você peguei o trem do amor a Jerusalém é Jerusalém é Jerusalém na mala não levo mas Jerusalém é celestial entendeu e nem cabi no trem cantando e tocando eu vou vamos de reggae e pó de preto vou para o além e o anjo condutor meu Deus é músico também canta Bahia Reggae dai amigdus para você meu rei canta Bahia Reggae não Rob vai ouvir mais uma vez padabaraparaná a tristeza vai embora vá meu filho vá não alegria toda ae eu sei que a semente já vai brotar que belê já sei já sei como é grande a vontade pode preto o podcast pode preto o podcast vamos junto valeu 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 sininho vamos junto lembre-se o poder está dentro de você amém fui com a fé do senhor tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.